Podcast Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Badpix, só a original. Badpix.io. E mais cabelo. Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Esse estúdio hoje o bicho vai pegar, galera. São oito horas e quarenta e nove minutos. É sempre atrasado, né, Sérgio? Não, não é, meu irmão, porque é o seguinte, eu fui ajudar uma idosa hoje. Ah, foi ajudar a idosa a fazer o quê? Atravessar a rua, ela estava cansada. Sei. Eu falei, a senhora está cansada, pega no meu braço. Você tem que todo dia fazer uma doação. Uma doação? Você tem que doar para as pessoas. Entendi. Dê um sorriso, converse com alguém na rua, mesmo que você não conheça. Você não conheça. Aí, vai, chega, fala, oi, tudo bem? Quer conversar comigo? Está felizinho hoje? Está felizinho hoje? Estou gostando. É aniversário dele. É aniversário 560. É aniversário dele. A gente nem é para... Essas pessoas estão gritando aqui. São relações terríveis. Olha, eu quero avisar o seguinte, isso aqui vai ser uma bagunça hoje. Hoje vai ser uma bagunça. Porque hoje estamos aqui hoje com três meninas talentosíssimas. Que estão fazendo sucesso aqui no Mamma Mia, aqui no teatro, aqui no... Multiplan. No Multiplan, na Vila de Mall. E é o seguinte, elas andam na rua, as pessoas querem rasgar. Aqui elas entraram aqui no prédio, uma confusão geral. Muito sucesso. Estou depositando Mamma Mia. Ninguém tem mais ingresso nesse Mamma Mia. Uma puta falta de educação. Mas ainda tem, até 16 de julho. Não confio no ninguém, não confio no ninguém. Não. Eu tive que pagar, eu tive que pagar para o Mamma Mia. Mentira, Sérgio. Eu dei convite para ele, sim. Quantos anos hoje, Rabelo? Quantos anos? Hoje eu estou fazendo com a... Oi? Tudo bem. Ó, hoje vai ser o dia especial. Mentira, 53 anos. Hoje é aniversário do Rabelo. Se inscreva no canal, meu glu-glu. Tá de bobeira, tá de bobeira. Toca o sininho. Fala assim com a mãozinha. Com a mãozinha, vai lá e se escreve. Ó, pá. Escreve. Toca o sininho. Quero agradecer. Mais de 183 milhões de visualizações. A galera está bombando. Obrigado. Obrigado. Sanku. Obrigado. Obrigado. Sanku. Obrigado. Obrigado. Você está na zona, meu velho. Podemos começar, Fábio, fazer o vídeo? Ela está maluca. A gente já foi apresentado? Não, a gente foi apresentar vocês. Apresenta a gente ainda. Você vai apresentar agora. Tá vendo ela falando assim? Hoje vai ser um bagulho da senhora. Hoje vai ser foda. Ó, Rabelo. A gente vai trazer o que é a peça pra cá. Hoje os caras vão adorar. Vou ficar mudo hoje. Não. Tem que falar. Você quer apresentar como o Cazuz? Hoje eu quero apresentar como nada. Hoje eu vou deixar elas se apresentarem porque... Então eu apresento porque elas são os maiores sucessos do Mamma Mia. Sim. Eu vi a peça Mamma Mia. Essas meninas, meu irmão, cantam pra caramba. Sim. Aquilo é playback? Não, aqui é playback. Tem orquestra. Elas cantam ao vivo? Ao vivo. Tudo cantado ao vivo. Mas é verdade, aquela voz é delas. Tudo é verdade. Elas vão cantar aqui hoje. Não é falsificado, não. Não, não. Elas vão cantar agora. Vamos começar cantando. Canta aí. Vamos lá. Então vai, vai. Um, dois, três e... Vai. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos dele. Vamos receber Cláudia Neto, Gocha e Maria Claragueiros, as Dinamos de Mamma Mia. Porra, by... Porra, byro, tudo ou nada. Porra, byro, tudo ou nada. Porra, porra. Eita como é que é? É briga, é briga, é briga, é briga. É briga, é briga. É briga, é briga, é briga. É briga, é briga. Porra, que isso é, Sérgio. Mas eu tinha que o Sérgio estragar com essas coisas assim. Essas coisas antigas, Sérgio, porra. Mas a gente canta isso, pique, pique, é pingolante. Mas sabia que é pique, pique? O Rô, Rabeiro, eu vou comer, teu... E aí a gente vai comendo. Obrigado, gente. E aí, Sérgio, comece aí, fala alguma coisa com elas. Olha quem está aqui. Maria Clara Guedes. Maria Clarinha. Ô, Clarinha, eu quero te agradecer, porque a Mery, a Mery, malandro, ela roubava tudo da sua casa para decorar o quarto lá de casa. Ô, gente. Olha, o quarto lá de casa é tudo que tinha na tua casa que a Mery roubava. Sim, não, roubava não. O material de construção. Roubava não. Ela pegava sem te avisar, né? Eu dava, porque a Mery é uma pessoa muito legal, e eu dava para ela. Você dava, mas de repente o quarto... Você dava para ela, Clarinha? Eu dava tijolos, cara. Mas eu posso considerar esse quarto como meu? Eu posso chegar na tua casa e... Pô, por que tempo você montou aquele quarto? Tomar para quê? Ela montou o quarto que tinha tudo na tua casa. Você foi dando os materiais de construção... Olha, é o melhor resto que você já ganhou na tua vida, hein? É o resto maravilhoso. Eu quero nunca te agradecer isso pessoalmente. Ô, Arquinha, ô, Gótia, ô, Gótia, tu tá casada com meu amigo ainda, Gótia? Eu sou casada, é um casamento livre, né? Que é bacana. É bem livre, né? Vocês nunca se encontram, né? É nunca. É um dos maiores cantores, meu irmão. É verdade. Márcio Gomes. Maravilhoso. Eu queria esse marido para mim. Olha, tá vendo? Eu discuto com ela. Eu quero o Márcio para mim. Sabe quem é a maior fã do meu marido? Mãe de Sérgio Malandro. Minha mãe chora quando vê o Márcio Gomes cantando. Porque a Gótia tem uma voz maravilhosa. O Márcio Gomes tem uma voz maravilhosa. Nessa casa, né? Vocês têm que ver eles transando. Como é que será, né? Ah, bota, vou botar, vou botar. Eles abrem voz transando. Exatamente. Eles fazem de vício na hora do... Abre voz, é cantando. Abre muita coisa. Fala em microfone, porra. Só tem um microfone para as duas? É, se eu ver, eu namoro um pouco a Cláudia. Só tem um microfone para duas? Namoro sim. Cara, só tem um microfone para duas? Mas que pobreza, porra. Olha. Esse problema é chiquete. É dinâmico. É dinâmico. Cadê o outro microfone, Beto? É, que a dinâmica foi por lá. A gente meia a vida de dólar. Elas são acostumadas a dividir. Será que alguém em casa está entendendo alguma coisa? Não sei. Vamos organizar. A suruba. É, deve ter uma loucura esse áudio. Cláudia Neto, essa atriz maravilhosa, de grandes musicais, estrela do DPA, um programa infantil com audiência absurda, porque eu nunca vi tantas crianças de fãs lá no teatro. Essa temporada que estreou agora, a gente foi campeã de todo o acesso do canal Globoplay e do canal Acabo. Passamos até a Globo News. Ah, o Globo? Sim, o DPA estreia dessa nova Detetives do Prédio Azul. Você já está há quantas temporadas lá? Desde a temporada 10 e a gente está fazendo a 20. Eita, que loucura. Que loucura. Está rica, né, gente? Está rica. Quem dera. Está rica. Quem dera, estamos no Brasil. Isso significa 10 anos, é isso? Não, eu não, não, porque a gente grava muito, eu estou contratada há 5 anos. Em 5 anos, você fez 2 por ano de temporada? Sim, por aí. Entendi, que maravilha, hein? Mas fala, Sérgio, o que você quer falar? Tem 3 mulheres muito bonitas. 3 gatas. Aí você passou a falar do DPA. Mamma Mia, não, vamos falar de Mamma Mia. Eu quero falar o seguinte, estou muito honrado, porque eu fui na peça de vocês, Mamma Mia, apesar que eu já conheço vocês de outros carnavais, né? Pô, aqui é só sucesso, não é, bicho? Mas quem vai na peça Mamma Mia realmente fica muito emocionado, muito arrepiado, porque realmente, a parada é o seguinte, eu já vi peça em Nova York, já fui em ópera do... Do Malandro. Não, ópera do... Como é que é aquela ópera lá, pô? Ópera do Teatro Municipal. Eu fui com a Xuxa lá, como é que é? Não, é... Ópera de Pequim. Não, bicho, lá do Nova York, pô, como é que é? Fantasma da ópera. Fantasma da ópera. Fantasma da ópera. Fui com a Xuxa, bicho, só que eu não sei falar inglês. Só que quando acabou, aí que ela falou, você ouviu tudo em português, porque tem uma tradutor? Eu falei, não, eu fiquei aqui em inglês, que não entenderam porra nenhuma da peça, só viam os moços entrando. Mas é lindo, era lindo, acabou agora, né? Não, é lindo, é lindo. Acabou, depois de 40 anos. E não deixa nada a perder com essas peças lá de Nova York. Mas é um musical da Broadway também. Então, eu fiquei impressionado com o trabalho de vocês. Mas vem cá, quanto tempo leva pra ensaiar aquilo ali? Ih, conta aí. Isso foi uma loucura. Isso foi uma loucura. A gente saiu em menos de um mês essa peça, né? Menos de um mês. Essa peça foi... Mas só uma coisa, antes da gente começar a falar, o Rabelo faz Mamma Mia também. É verdade. Não, mas todo mundo sabe, o Rabelo faz também. Nosso público aqui sabe. Mamma Mia, galera que assiste aqui. Eles falam todo dia, Mamma Mia. Eu divulgo, galera. Aqui o nosso público já sabe. Aquele tiado só tá lotado, porque o Rabelo fala assim que o papagaio aqui. Ele fala todo dia, Mamma Mia, não tem mais lugar pra comprar? Não tem mais ingresso? Não, agora tem. Tem sim, por favor, tem. A gente vai até 16 de julho. É a nova temporada. A temporada foi tão incrível que a gente foi avançando, né? Sim. Então, agora a gente tá numa nova temporada, que vamos até 16 de julho, no mesmo teatro, Multiplan. E no dia 21 de julho, a gente estreia em São Paulo, até 28 de julho. Onde vai ser o teatro lá em São Paulo? Em São Paulo vai ser no Vibra. Porra, é no Crete Carro. É uma casa de show, não é? Espectacular. Cinco mil lugares. É, espectacular. Todo mundo faz show lá, quer dizer, é um negócio muito louco. Acabou de ter o Maurício Manieri, fez um showzão agora lá e tal, gravou o DVD e tal. Agora, falando um pouquinho do Mamma Mia, o Mamma Mia é um evento, não é som musical, é um evento mundial. Se você for ver, assim, em todos os lugares, causa essa catarse, essa alegria no público, em qualquer língua. E aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tá vivendo isso. Então, assim, a gente vê a alegria do público saindo de lá e, por mais que a gente esteja cansado e tal, a gente recebe toda essa energia de volta. Nos alimenta muito isso. É uma felicidade, de uma maneira. E além de ser uma alegria, que é uma peça muito pra cima, as músicas são maravilhosas, o público acaba em pé dançando. As pessoas se emocionam muito, porque é uma história muito linda de mãe e filha, que a Cláudia faz a mãe da Sophie. Dona Sheridan. E é linda. Então, as pessoas riem, se emocionam, dançam. É um programa completo. E as pessoas acham que Mamma Mia é simplesmente um... Compilado de músicas do ABBA. Um protezinho pra músicas do ABBA e que não é nada. E é o contrário. É uma história feminista, entendeu? De uma mãe que cria uma filha sozinha, que constrói uma vida nova, independente. E é uma história, assim, que... De uma mãe que acaba virando a filha e filha não tem moralismo, sabe? Então, assim, ela tem conteúdo. Ela não é uma bobagem com músicas do ABBA. É. E tem flutuações. Tem pessoas que se emocionam muito. Porque tem de tudo ali, né? Só sentimento e uma grande alegria. É. E é pra todas as idades, né? Todo mundo se emociona. Porque a gente vê criancinha, não só fã de ABBA, que vai me ver, que tem isso. Mas, assim, que amam e as senhoras de 101 anos, como foi da outra vez. Foi uma senhora de 101 anos, cara, de semana. Ô, minha mãe tem 91, bicho. Minha mãe foi. E foi, né? Minha mãe ficou amarrada. Minha mãe é incrível. Agora, tem uma menininha lá que fez parte do meu filme, que ela é a minha filha do meu filme. A Mara Alexandre. Ah, que legal. A Mara Alexandre. Ela era criança. Ela é um talento. É um talento. Foi agora, não é? Eu fiz o filme agora. Esse ano, né? Vai estrear agora, dia 18 de janeiro, 2024. É pra ela dar o tal, né? Agora é ótimo. Agora é ótimo. Agora é ótimo. É porque eu vim de Campo de Jordão. Agora teve um encontro no cinema, dos cineastas, com distribuidores. Então, a Daltal que vai lançar. E a Mariana, é Mariana, né? Mariana Alexandre. Ela é sensacional. Ela é maravilhosa. É a minha filha no filme. O errado é que deu certo. Boa bem, é boa dubladora, excelente dubladora. Eu acho que a única coisa... A gente comigo é novícia rebelde. A única coisa que tá meio esquisita na peça é o Rabelo, né? É o Rabelo. É o Rabelo. É o Rabelo que tá meio perdido. O Rabelo que é muito intenso. Chega lá, bêbado. Ele me beija. Ele me beija lá. Ele arranca a minha beça. Porra, mas ele fica em cima de você. E aí, só dizer pra vocês que eu fico sem boca. Porra, é dar aquele chupão em você. Chuva, minha boca. Meu Deus, já tá dando um spoiler. Agora, eu te falo, o chupão é técnico ou tem negócio de... Não tem nada técnico. Não tem nada técnico. Não tem nada técnico. Ele gosta desse papo. O público já sabe. Menina aqui, ó. O lábio já tá todo machucado aqui embaixo. É, bicho. Eu já te falei. Você tem que aprender a dar o beijo técnico. Mas é um ator intenso. Todo mundo que vem aqui. Apesar que a Igui Liberato esteve aqui, falou que não tem negócio de beijo técnico em uma novela. Tem sim. Tem sim. Ela falou que nunca deu. Eu não beijo de língua com ninguém. Só dou beijo. De verdade. Tô te falando a verdade. A única... Eu só dou beijo técnico em... A única é o quê? Não, a única vez... Não, vou contar. A única vez que eu não dei beijo técnico não foi por minha causa. Eu fazia um personagem numa novela do Gilberto Braga, que era uma pegadora. A Bibi. A Bibi. Maravilhoso. E tinha uma cena que eu tava numa festa e um cara da figuração vinha, ele enfiou a língua na minha boca. E eu, como sou muito educada, eu não queria falar pra ele, pô, não é assim que a banda toca, não faz isso. E eu não falava. E o diretor, sem saber, coitado, porque ele tava longe, não tava vendo o que tava acontecendo dentro da minha boca, ele repetia a cena, repetia a cena. Teve uma hora e o cara enfiava a língua na minha boca. E tu não falava nada? Eu não conseguia falar nada. Você ficou constrangida? Eu fiquei com vergonha. Aí tinha uma hora que eu olhava pra câmera, assim, me comunicando com o diretor, tipo, pelo amor de Deus. E acho que eu consegui falar pra um assistente de produção, tipo, ele tá enfiando a língua na minha boca. É muito constrangedor. É horrível, gente. É muito constrangedor. Mas ele era bonito, assim. Ele era uma pessoa que não me interessava. Uma língua entrando na sua boca, eu não sabia de se arrumar mesmo. Se fosse o Cauã Remo, você deixaria? Eu já fiz cena beijando o Cauã Remo. E aí? E aí? E aí? E aí? Era técnico ou não? Não meia nada mole vida. Pode botar essa cena aqui. Era técnico? Claro. Mas se caso ele botasse a sua língua, você ia parar, eu ia pra cama e ia falar... Diretor? Diretor? Fala verdade. Ele não botou e nem botaria. Cauã. Tamo junto, Cauã. É, boa. Salvou. Saiu bem. Saiu bem. Saiu bem. No amor de Deus, senão a nossa profissão já é muito complicada. As pessoas acharem que não é nada certo. Se você quiser, a gente vai lá pro trabalho e vai beijar as bocas, passar a mão na bunda. O Marcos Pasquim esteve aqui. O Marcos Pasquim, amigo do Rabelo, falou que... Ficou até erétro, não falou? Que isso, gente? Ficou erétro. Ficou? Que isso? Eretro. Ficou erétro. O Ricardo fez um erétro-cangiograma. Ele falou que ficou erétro mesmo. Não, gente. Mas eu quero saber... Teve uma cena sexual. Aí ficou chato pro Pasquim essa confidência. Ele não falou isso, Gabriel? Ele falou a verdade. Não, gente, mas sério. Ele falou que teve um estímulo. Se tem uma cena de sexo, eu fico até com pena dos homens, porque não dá pra disfarçar. É, o cara pode sentir. E eu tenho aquela velha história que eu não sei de quem é, gravando uma cena sensual. O ator... Sabe, é bem manjada. O ator chegou pra atriz que tava fazendo a cena com ele e falou, se eu ficar de pau duro, desculpa. Se eu não ficar, desculpa também. Boa, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Pô, vocês que são mulheres experientes, por exemplo, quando uma pessoa brocha com vocês, o que você acha que tem que falar? Porque outro dia eu dei a broxada, eu olhei nos olhos dela e falei, caiu o sistema. É que ele no banco. Isso acontece, né, gente? Eu tava na fila no banco. Quando chegou a minha vez, o cara falou assim, caiu o sistema. Aí o que que a pessoa faz quando cai o sistema? Fica esperando. Claro. Fica na fila esperando. Espera o sistema voltar. Espera o sistema voltar. Caiu o sistema, ela começou a rir. Só que ela esperou dois meses. Ela esperou dois meses e voltou. Que fácil, meu irmão. Ô, Gótia, tu tá casada com o meu amigo Márcio Gomes, bó. Que, né? Ele já tem anos já. Hoje ele tá assistindo uma estreia VIP de um musical, que eu não vou falar, que ele é concorrente nosso. Então eu não vou falar qual é o musical. Ah, sei, aquele dos anos 80. É, aquele. É de um amigo meu. É, não. Pô, tá lá a Sandra de Sá, nossa querida amiga, tá lá brilhando. Não, mas tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo. Sandra já esteve aqui com a gente. Que profissão é essa? A mulher do cara não divulga o trabalho dele. Não, mas não é dele. Não, ele não. Ele foi ver. Não, ele foi assistir. Ah, ele foi assistir? Ele foi assistir. Não, o dele, ele tá todo mês, a primeira semana de cada mês, ele faz um show lá no Claro Rio, que as pessoas não podem perder, que é 5 da tarde, é um horário bacana, dia de semana, geralmente, quartas-feiras, a primeira quarta-feira do mês, ele canta lá tango, bolero, música dos anos 40, tchau, tchau, tchau. Você canta de um todo, canta mesmo, né? Ele é mó cantor do Brasil, e vocês moram juntos, vocês moram juntos? Moramos. Há quanto tempo vocês estão juntos? 16 anos. Caramba, porque eu escuto essa história, vocês estão casados. Escuta essa história, é muito bom. Porque o máximo é como as coisas da minha família, é verdade. É verdade. A minha mãe tem ele como... Você sabe que a gente é parente? Porque a sua mãe me falou que a gente tem um parentesco de não sei qual grau, que é o Mário Castro Neves, que era meu tio. Castro Neves? Que é parente dele. Que é parente dele. Então, eu só falei, achei um primo aqui, gente. É, boa, bacana. Prima de Sérgio Malandro gosta, né? Só podia ser. É uma vibe, assim. Só podia ser, né? Que é parraia. Como é que é em casa? Você é uma pessoa que vocês cantam essa... Como é que é? É lírico o que fala? Cara, ele canta... Ele acorda cantando e tem muita preguiça. Como é que é o Bom Dia? Bom Dia! Ele! Ele é o... Bom Dia! Faz sempre um o. E eu, ai, amor, pelo amor de Deus. É assim mesmo, bicho. É assim. Eu falo, ai, por favor, porque ele acorda cantando e eu tenho muita preguiça de cantar. É mesmo, bicho? Muita preguiça. Não, e os estilos são completamente... Pasa quando canta, né? Os estilos são completamente diferentes. Totalmente, ó. A Gotti é toda pop e ele é todo bolero. Que aliás, fala. É muito bom. Ele tem coração das 100 horas, né, bicho? Sim, totalmente. Porque o repertório dele, meu irmão... Ele é um cantor. Ele vai no teatro. A minha mãe em 91. Aguinaldo Raiolo. Todo mundo apaixonado por ele. Cara, eu falo ali, ó... Quando tem almoço lá em casa, Serginho, é assim. De 70 anos pra cima. É? Eu me sinto, eu falo, cara, o que que... É, bicho. Ele tinha que ter nascido nos anos... Tinha, é. Quarenta. Queria ser um ídolo das multidões. Com certeza. Mas ainda é. É um querido. Porque tem um público que gosta, né? Tá todo mundo casado aqui, namorando. Sim, todo mundo. Todo mundo. Tem gente noiva que eu soube. Tem gente... Eu tô noiva. Tu tá noiva? Tem gente noiva. Tu tá noiva? Tu tá noiva? Eu tô noiva há muito tempo. Já tá há muito tempo. Ele não anda, né? Não vai passar. Inclusive, vai aqui um recado. Fica a dica. É melhor casar. É, mano, já fica um empurrão. Fica a dica, hein? Tá casamento. Vamos mudar. Você também vai casar esse ano, vocês sabiam? Mentira. Casamento do Célio e do Célio com a Dani. Eu sou traumatizado com casamento. Aquela festa de casamento e tudo. Eu sou traumatizado. Casamento pra mim... Mas então, por que você vai casar, meu pai? Casamento pra mim. Não vai, meu pai. Não vai, não vai. O que é que eu falo bem assim? Aqui a gente tá em família. Estamos em família. Casamento pra mim é que nem você se jogar pelado de paraquelo. Você vem pelado descendo de paraquelo. Lá embaixo tá cheio de pinto. Tu vai se fuder. Tá cheio de quê? Pinto. De pinto. Tu vai se fuder. Ou mais cedo ou mais tarde. Se for um pintinho, leva a tua lombreza. Se for um... Não, se for um frango. Aí tu leva a tua casa. Não, tem um outro espetáculo que eu faço. Os teus quadros. Porra, leva a tua roupa. Entendeu? É verdade. Tem um espetáculo que eu faço, que uma hora a minha personagem fala, casamento é igual a piscina gelada. O primeiro a cair, fala, vem que a água tá boa. E é bem isso, né? Mas o Sérgio vai experimentar isso, finalmente. Depois da Mery, ele encontrou a sua alma gêmea e vai casar. Tu tá adorando, né? É só em casamento? É mentira que ele vai casar? Não, é sério. O Rabelo já namorou a Maria? A Maria? Sim. Sim. Tinha que falar. Tu é fonte, é meu irmão. É, gente, é amigo hoje em dia. Ela me odiou por um tempo. Vocês são amigos. Mas me conta como é que foi. Porra, porra. Sabe o que é o Rabelo? Ele tira a morro daquilo. Ai, meu Deus. Ele é o Pé-Bé-Bé. É o Pé-Bé-Bé. É o Pé-Bé que tem a coisa necessária. É o cara que manda na parada. Como é que foi esse namorado? Você namorou quanto tempo? Cara, a gente namorou, um pouquinho menos de um ano. É. Mas foi ótimo. Foi. Foi ótimo. Eu era apaixonada por ele. Espero que ele tenha sido a fim de mim. Eu fui. Você sabe que eu sempre fui. Não, tô brincando. Olha, a gente... Tá brincando, tá brincando. Não posso perder essa piada. É, não. Foi ótimo. Mas eu fiquei com o ódio dele. Ele terminou comigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele terminou comigo. Ai, meu Deus do céu, Mané. Não precisa contar essas coisas. Ele terminou. Ele foi falar com você quando ele foi terminando? Ele foi. Ele foi. 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 Ele foi. Não, não, não. Mentira. Mentira. Tô falando. A gente sentou e conversou na tua sala. Carinha, depois que você já tinha... Carinha, não, não. Não, não. É a tua era assim que mesmo. Não, essa gente precisa conversar. Quando eu falo assim, ó. Quando a gente falar alguém, você vai ser bom sentar e conversar. Ô, meu Deus. Olha aí. Olha a frase mais manjada do mundo. A gente precisa conversar. Calma aí. Olha só. A frase. A gente precisa conversar significa o quê? Acabou. Então, ele acabou porque ele foi. E olha quando você pergunta. A gente pode conversar. E o senhor, senão é um problema. O rabelo deve ser uma chupetinha de mel. Olha só. Eu quero saber se tu é chupetinha de mel. Porque tudo quanto é mulher que cai aí... Pena aí. Gente, vamos falar de mamãe? Vamos falar de mamãe. Daqui a pouco. O negócio tá ótimo. É que mama esse negócio. Essa cara. Foi ótimo a carinha falar isso. Porque é o seguinte. Eu, como o porr brother dele, sou mais velho que ele. Eu falo, o rabelo, muda um pouco. Meu, né? Pô, quando você for terminar com uma mulher, porra, vai na casa dela. Olha nos olhos dela. Vou falar uma coisa aqui. Não foi, a gente sentou, a gente conversou. Com ela, com ela, ela acabou de falar. Foi uma conversa triste. Eu acho que teve... Não, teve. Com a Andréia Veiga. Foi por fax. Por fax. Sim. Rabelo, olha só. Olha, eu soube dessa sua amiga da Andréia. Não, mas porra. Eu sou amiga da Andréia e soube. Eu soube, eu não tô te ouvindo. Tá queimado, cara. Tá queimado. Vamos falar de mamamia. Então, gente... Não, a pergunta que eu não quero calar pra vocês televisores que estão ouvindo aí. O Rabelo tá solteiro ou tá casado? Rabelo, responde. Você não soube? Solteiro? Não soube. Porra, tu convive comigo todo dia, porra, solteiro. Se ele estiver o Tinder, do Grindr, o Rabelo está solteiro. Então, vocês, mulheres de homens, sei lá, não sei. O que tiver interesse no Rabelo, ele está livre. Quem não tiver, também... Também quem não tiver, também cata. Procura no Instagram. Porque dizem que é bom. Aproveita e aumenta a minha... Ô, Clarinha, Clarinha, você sabe que eu gosto de fofoquinha aqui, né? Eu amo fofoca. E eu também. Clarinha, assim, só pra gente... É isso aí, você é fofoqueiro pra cacete, bicho. Conhece os defeitos do Rabelo, assim? Ah, meu Deus do céu. Hoje é aniversário dele. É, eu acho que não é de bom tom. É, eu vou pegar muito pesado. Foda essa aniversária. Mas ele é meio... Sabe aquele cachorro do... Do Dick Vigarista? O que é o Dick Vigarista? Porra, senhor. Eu sou eu? Sou eu? É, você é o Mutley. Eu não, cara. Você fica... Pô, mas eu melhorei tanto. É o amor de pessoa. Eu melhorei tanto. É o amor de pessoa. Deixa eu falar bem. É bom caráter. É bom caráter. É bom caráter. É bom caráter. É bom caráter, é um amor de pessoa, mas é reclamão que é uma porra. Eu já fui mais, hein? Já fui muito mais. Hoje em dia eu reclamo de alguma coisa? É porque geminiano. Eu sou casada com geminiano, eu não entendo. Eu não reclamo nada, hein? Hoje em dia eu... Agora eu quero falar do meu amigo Renato Rabino. Eu sou muito. Você vai falar, vai defender que ela é... Eu melhorei isso. Melhorou. Eu peguei a parte merda do Rabino. Olha só. Eu conheço esse menino. É verdade. Você tem razão. Não, deixa eu te falar. Acabou um ano, hein? Porra, hein? Posso falar do meu garoto aqui? A advogada pode falar, doutora Cláudia. Já trabalhou. Já fizemos três musicais. Conhecemos desde 90. Esse cara aqui... Quando foi Somos Irmãs que a gente fez? Somos Irmãs que nós fizemos em 98. 96, 97, 98. Somos Irmãs, um dos maiores espetáculos que já foram feitos. Vida de Linda e Dircinha, que é a nossa querida Anissete Bruno. Fazia Dircinha Velha, eu fazia a nova. Sueli Franco, linda. A Cláudia Lira. E ali eu estava com o Rabelo em cena, né, amor? Depois a gente fez a Avenida Q, que era marido de mulher também. A Avenida Q era marido de mulher aí, ó. Todo mundo está adorando. E agora... Ah, pode parar. E agora, mamma minha. Eu só quero falar que é um puta colega. Ouve agora, coisa boa. É um puta colega. Ouve aqui, coisa boa. É um cara bom caráter, pra caramba. Isso é verdade. Eu tenho o maior respeito e amor por esse cara. Mas isso eu falei também, que você é bom caráter e bom colega, cara. Manda o pixie rápido pra ela, tá, filho? Manda o pixie pra ela, advogada dele. Mas ele tem bom coração. Eu amo também, sim. Um assunto que eu quero falar aqui do Rabelo. Primeiro, meu trabalho é meu com o Rabelo, cara. Mas eu, assim, foi amor à primeira vista. Eu olhei e falei, cara... A gente já se conhecia muito. Ela está muito carente, coitada. A gente faz parra nessa peça. Eu olho pra ele e falo, cara, esse cara aí... Se eu não tivesse marido, talvez eu... Posso saber? Mas como eu sou... Ia levar? Tu ia me dar fora? Tu dá fora? Você tem fax? Porra, gente. Você tem fax? Você tem fax? Não é fax antigo. A Andréa Veiga foi pro fax. A Andréa Veiga foi pro fax. Agora, Clarinha, só mais uma fofoquinha. Uma fofoquinha que eu... Isso é mentira. Esse tema, eu sempre brigo com o Rabelo aqui. Porque a gente briga pra graça de aqui. Na hora de pagar... Engraçado, não tinha percebido. Na hora de pagar a conta pra uma mulher, ele defende, que acha que a mulher tem que dividir com ele. Ele é o time do Caio Castro. Rabelo, mas ele já tá bom até uma conta minha. Clarinha, você tá lembrada dos levantos? Não, Clarinha. Quando eu tenho, eu pago. Quando eu não tenho, eu convido. Não, isso nunca foi um problema pra gente. Ele é super correto. Pessoal, você dividia a conta com ele? Cara, eu não me lembro. Tem 16 anos que a gente terminou. Não, eu era uma criança de 12 anos. Eu acho que isso é uma coisa extremamente machista. Toma, Sérgio Malandro. Toma, Sérgio Malandro. Eu acho que não tem essa história que o homem tem que pagar pra mulher. O homem tem que pagar pra mulher. Presta atenção. Não tem que pagar nada. Se a gente quer o nosso lugar como mulher de igualdade, tem que ser... Não. Tem que ser igual. Eu acho que quem tem, paga pro outro. Exatamente. É isso que eu falo pra ele. Não é que eu não vá pagar. Se eu tenho dinheiro, eu pago. Eu proporciono. Se eu não tenho tudo, eu não pago. Eu acho que tem brincadeza dos dois lados. Eu também sou a favor disso. A sua advogada, doutora Cláudia. É que você agora precisa pagar pra sair com as mulheres. A sua advogada, doutora Cláudia. Daqui a pouco eu vou dizer que eu tô afim de você, Rabelo. Que Deus entre os brothers. Mas o Rabelo tem um borogodó, né? Eu acho que a liderada... Não, ele tem. Não, mas eu não posso falar aqui porque é proibido. Tem um borogodó. Você vê que na peça... Mas tem, mas tem. Eu percebo na peça, quando vocês se agarram... Você se agarra com vontade mesmo. Não, eu acho mesmo, agarro. Eu sei, porra. Eu deixo ele fazer o que ele quiser. Ele tem o borogodó. Ele faz o que ele quiser nessa peça comigo. Eu falo, Rabelo, fica à vontade. Ele mete a mão na sua carteira pra ficar olhando. Ele se maquia com a minha maquiagem, amor. Eu só queria dizer que ele usa o meu blush. Mentira, o corretivo é o meu. O corretivo é o meu. O blush é o meu. Então, eu falo, Rabelo, faça o que quiser. O corretivo é o da Cláudia. É verdade, o corretivo é o da Cláudia. Cara, ele vai lá e mexe no nosso camarim. Ele vai se maquiando. Fala no microfone. Ele fala, ele vai se maquiando. Pega meu blush. Fala, esse aqui é pra usar aqui. Eu falo, usa, faz o que você quiser. Tem que ficar vermelho, né? Só o Ingrésia. Hoje eu estou aqui conversando com o Renato Rabelo. Obrigado, gente. É que hoje é aniversário dele. A gente está fazendo uma homenagem pra ele. Uma homenagem com ele. Rabelo, você daria conta das dínamos? Eu queria só saber isso. Olha. As três. Porque não é uma sorte. Não, mulheres como vocês. Mulheres como eu não sou. Três mulheres já numa idade, digamos assim, avançada. Uma razão da minha vida. Por vocês, eu toco tudo. Vocês não estão ouvindo, tem um eco. Tem um eco lindo? Vocês estão sem fone, viu? Vem cá, o que que tá rolando aí no chat? É, o chat só perguntando o quê? Isso aqui é uma família. Faz muito, cara, cara. Gente, pergunta coisas. E a audiência tá muito boa. Muito obrigado pela audiência aí. A audiência tá boa. A galera que tá ligada aí. Isso aqui é importante. Gente, vai chamando os amigos aí. A gente não tá nem começando hoje. Isso aqui não tá nem... Eu tô bebendo, eu não bebo nunca. Tô louco. Nossa, ela quase quebrou o copo com a unha de acrigel. Pois é. Ela tá aqui. A unha de acrigel. A unha quase quebrou a taça. Não, até que não é pequena. A unha de acrigel. Eu vi... Eu vi um meme ótimo. Diz que hoje em dia as mulheres têm um toldo no olho. E unha é daquele... Zé do Cachão. Zé do Cachão. Você tá quase. Olha, eu vou dizer o seguinte. Esse elenco que eu tô fazendo, eu faço... Esse é meu 28º musical, sei lá. Porra. Já até me perdi de tanto musical que eu já fiz. Eu era criança eu te assistia, né? Eu comecei a beber nos musicais. Vamos aqui. Essa é a verdade. Começou a beber. Mas esse musical aí tem uma coisa... Começou a beber nos musicais. Comecei a beber nos mamães. Começou a beber nos musicais. E aí eu vou dizer o seguinte. Vocês têm que ir lá assistir um musical pra vocês entenderem a química. É verdade. Que rola com essa galera. Exatamente. Porque é, pra mim, um dos melhores elencos que eu já fiz. Assim, me desculpe os outros antigos. Mas esse aqui é um elenco assim, cara. Foda. Mas é mesmo. Eu amo todos eles. Eu deixo eles fazerem porque eles me usam, me abusam. Que isso? Fazem loucuras comigo e eu falo, ok, tá tudo certo. Olha. Essa aqui, então. Cara, dona. Dona faz o que quiser comigo. Eu dirijo pra ela, pega ela em casa. Bota, volta. Tem que pagar a carona. Sabe o que acontece? Que o pessoal bebe. Eu não bebo nada. Tô vendo. Agora eu já tô louquíssima nesse programa. Tô amando. Ô, Gótia. Aquela hora que você vê o Pelado, você e o Rabelo. Ah, eu sabia disso. Que faz parte do... É todas as vezes... Eu ainda senti uma protuberância ali, né? Ah, boa. É uma meia que ele bota. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É uma meia. É uma meia que ele... Um meião de futebol. Mas tudo bem, gente. Eu conheço gente que botava meia. Um meião de futebol. E a Mary é do... Mary, 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 Mary. A gente chama... Isso aqui é uma família, gente. Mary, coloca... Aqui é todo mundo da mesma família. Eu tô muito louca já. E tem pessoal... Olha aqui, ó. Deixa eu te fazer a propaganda do Letrecote aqui. Que aproveitamos. Aí, capricha. Olha. Ó, Letrecote que faz delivery. Que eu não sabia. Que ali em Botafogo. É, é delícia. E eu tô bebendo o vinho deles. Tô muito louca. É, é delícia. Pode pedir. Que não tem coragem pra fazer coisas ilícitas. Toma lá no Letrecote. É a maior antipropaganda do... Não, não. Você vai ver que o pessoal vai correr atrás do Letrecote lá em Botafogo. Que entrega em casa uma comida delícia. Nossa, a gente comeu antes aqui. Eu tô bebendo e tô ficando bem alegre. Mery, manda beijo pros fãs, Mery. Deixa eu aproveitar o top de vocês pra mandar beijo pros meus fãs. Mery, Mery. Gente, me segue, por favor. Eu amo vocês. Eu tô mesmo. Pode me seguir. Mery Malandro. Me segue no Instagram. Tem uma clima também? O que que tem, né? Uma câmera. Uma câmera. Deixa eu me seguir. Todo mundo. Me segue também. Eu tô tentando chegar no chão também. Tá difícil. Me segue que eu tô num carro branco. Eu vou sair. Eu vou pra dar uma... Eu vou pra Mery. Obrigado, Mery. Mas essa é a energia que rola lá numa... A verdade é essa. Minha mãe tá vendo aqui, ó. Tua mãe tá vendo? Sergi, sou sua mãe aqui. Você quer falar... Manda um beijo pra ela. Quer falar... O que que ela tá falando? Ela tá me dando de porco. Eu falei da idade dela aí. Olha que merda. Sim. O que que é? Falou da idade dela. Manda beijo, o especial. Olha aqui, é pro Renato, pra Gotti. Aqui, minha mãe falando aqui. Ah, Lê. Olha pra eles dois. Oi, sim. Olha pra eles dois. A Carlinha também tá vendo aí. Carlinha, família toda malandro. E falou que a Cláudia... A Cláudia só fala assim, ó. Vamos falar de mamamia? A Cláudia só estaria aqui, gente. Ela quer cortar o clima, exatamente. A Cláudia é a mais sensata. Hoje a Clarinha, gente, é mais... Assim... É, a Cláudia é sempre sensata. A Clarinha tá super quieta. Você que tá louca. É o Bia, é o Vinho. É o Vinho. Bem, se deixar, você sabe que a Gótia vai embora, né? É. A Gótia tem esse... É um carro desgovernado. É um carro desgovernado. Um trem, digamos assim. Não, com vários valores. Um trem. Um trem. Um trem. Agora, realmente, no teatro, uma peça como Mamma Mia, eu nunca tinha feito uma peça com um sucesso de público tão grande quanto é o Mamma Mia. Impressionante. Eu nunca vi um fenômeno desse de lotar um teatro de mil lugares todos os dias, durante três meses. E as pessoas urrando de alegria. É muito especial. É muito especial. Vocês já fizeram algum espetáculo parecido com isso? Eu já. Você já? Você já? Eu já, porque eu faço uma coisa assim, que é um fenômeno, que é o DPA, Detetives do Praia do Azul. Ah, sim, 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 sim. E a gente fez a peça DPA. E quando a gente abriu pra venda em Rio e em São Paulo, em uma semana esgotou a temporada inteira. Legal. É porque é um público infantil, né? Não, é porque é um grande... É um sucesso. É um sucesso infantil. Então, mas isso é uma outra coisa. Agora, em termos de teatro adulto e musical, nunca vi uma coisa igual. É, também nunca vi nada igual. Eu tive essa experiência no... Eu tô falando que as pessoas estão se divertindo muito aqui. Eu tô dizendo que é só diva aqui. Estão rindo de quê, de gota? Eu já tive essa experiência de teatro lotado, assim, e o público em êxtase no Mágico de Oz, com o Charles e o Cláudio também, que já tem 11 anos e isso, era um negócio assim, era aquele som que eu escuto hoje em dia do público de escase de futebol. Acho que se emociona todo dia de ouvir aquilo. O final do Mamma Mia é uma loucura, né? As pessoas gritando. Não dando nenhum spoiler, mas pras pessoas que não viram ainda, só pra entender, a Claudinha aqui, a Cláudia, ela é a mãe, a mãe da menina. Dona. Da dona, né? Dona. Não, ela é a dona. É a dona. Mãe da Sophie. É a mãe de uma menina. Sofia. Só que ela teve três namorados, foi o Rabelo, o outro foi o... Sérgio Menezes e André Dias. E aí, ninguém sabe de quem é a filha. Essas aqui são as amigas loucas da Cláudia, que vivem ali com ela numa loucura. Que a gente ama. Que eram os Dínamos, que eram um grupo de cantores. E aí, bicho, a peça é uma loucura geral, com música, com risada, com drama. O filho da Sônia Lima, o Diego, o Diego, muito bom aquele moleque, né? Não, não, maravilhoso. Tá aqui com a gente. O moleque é muito bom, o moleque. Tava com a Sônia, eu tava com a Sônia ontem ontem. A Sônia até hoje não foi assistir, né? Sônia Lima. Falei com ela. Porque tá em São Paulo, porque tá em São Paulo. Gente, e a gente tem que falar da Maria Brasil, que é um escândalo de menina que faz a minha filha. É minha filha. É. É minha filha completamente. Você acha que é sua, ninguém sabe. E ela é um escândalo, essa menina. Ela é minha filha. Ela é muito boa, essa menina. Ela é maravilhosa. Aliás, todo mundo aqui. É meu amor. Que ele é um elenco muito bom. Sim, sim. É um elenco muito bacana. É. André Dias, Serginho Menezes. Eu acho que eu deveria ser convidado pra esse elenco, que é o seguinte. Vamos lá. Pra fazer o quê, Sérgio? Vai fazer o quarto marido, né? Cantou, cantou. Porra, bicho. Vai. Eu cantei. Vem, meu amor. Vem, meu chuchu. Vem divertir. Fazer glu-glu. Vem fazer glu-glu. Glu-glu pra mim, glu-glu pra tu. Vem, meu amor. É love you, gente. Tem o namoro mesmo. São três idiomas. Vem, deu um milhão de discos. Amor, você fez o posicionário. O povo era churro. Nem a Anitta, eu acho que fez tanto sucesso quanto você, na tua época. É verdade, é verdade. É verdade mesmo. Eu comprei o disco. Eu queria uma oportunidade pra trabalhar no Mamma Mia, agora... Você me chama de beck quando você for fazer um show. Como é que é o teste? Você pode fazer o sub do Rabelo. É. Como é que é o teste pra passar no Mamma Mia? É que lá e cantam lá. Se for pra ficar sério. Sério. Isso. E tá indo muito bem, Sérgio. Tá indo muito bem, Sérgio. Porra, isso. Desconfiado, desconfiado. Agora é isso. Com tesão, com tesão. Com tesão. Tenso agora. Tenso, tenso. Agora com medo. Com medo. Pavor. Feliz. Tá indo muito bem. Agora é alegre. Você tem talento. Talento é isso, gente. Talento é isso. Charles Miller, Cláudio Botelho. Próximo musical, por favor, Sérgio Malandro. Nesse for só pra miau, não é Mamma Mia? Mamma Mia, miau, miau, Mamma Mia. Agora, eu tô brincando aqui, mas esse teste deve ser uma coisa muito louca fazer um teste pra musical, né? Olha, o Mamma Mia não teve teste. Não teve teste. Nós fomos todos escolhidos. Fomos convidados. E eu acho que por isso que tem essa química incrível. Porque o Charles e o Cláudio, eles escolheram as pessoas que tinham a ver com os personagens. Sabe? Muito feliz. E essa química é o que acontece. Eu acho que o que chega na plateia é o que tá rolando no palco, nos camarins e na coxia. A gente tem essa química e passa pra lá. Mas vocês imaginavam que ia ser esse sucesso? Por exemplo, a gente tá falando de uma coisa aqui que é o seguinte. Você não consegue comprar ingresso. Tanto que a gente voltou a fazer agora uma outra temporada pras pessoas poderem... Olha, eu imaginava que ia ser um sucesso. Eu consegui rir. Eu imaginava que ia ser um sucesso. Porque Mamma Mia é uma marca já, né? Todo mundo já viu um filme, já viu uma peça. Mas o sucesso que é me surpreende a cada dia. Me surpreendeu também. Me surpreendeu também. E é emocionante ver essa partida. Eu sabia que era forte também, que a marca era forte e tudo. É, mas surpreende ainda mais. Mas surpreendeu a gente muito. Mas a gente virou uma família mesmo, assim, rápido. Foi assim, nos ensaios a gente já entendeu. Podia falar no microfone, minha querida? Por favor. Porque não tão ouvindo? Foi uma voz tão projetada. A voz é boa lá no teatro, porque aqui o microfone existe pra... A minha voz, ela se projeta muito bem. A Bote já tem fãs aqui, ó. Tem um super chat aqui, ó. Caroline Factum mandou Serginho e Gote acompanhem vocês por anos. Beijos. Tá vendo que eu sou antiga. Vocês são da mesma época, né? Vocês acham que eu sou novinha, mas eu sou antiga. Você gosta de esculachar, né? Eu vou mandar um beijo aí pra todo mundo que tá ligado aqui. Todo mundo é antigo, mas eu tô... Tá ótimo. Eu não fiz uma aí do negócio. Mas vocês tão lindas, pô. Eu tô com 53, cara. Não sei vergonha de falar, não. Todas as três tão muito bonita. Eu tô com a idade do Rabino que tá fazendo hoje, 53. Eu tô fazendo 58. 58, recém-feitos. Clarinha não parece. Clarinha fala 58. Uma gata 58. Aí, galera. É pra falar a idade, gente? Não, Claudinha não... A Cláudia não vamos falar. Não tem idade. Você namorou o Rabino na adolescência? Você tava meio perdida, hein? De 18 é crime, né? Não, tá bom. Como é que foi esse momento? Foi em que época isso? Você já era velha de guerra. Já tinha o quê? Uns 40 e... Como é que foi cair nessa? Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe, ninguém viu. Eu aposto que foi lá no Zorra Total. Com aquele papinho dele. Foi no Zorra Total? Não, não. Foi pré. Você foi pro Zorra depois. Foi, foi, foi. Foi pré. Foi, assim, o universo. O universo. Mas é um querido que eu adorei ter conhecido e é meu amigo hoje em dia. É, a gente ficou pelo menos a nossa amizade, carinho, amor. A gente trabalhou muito tempo depois. É, a gente trabalhou juntos depois do teatro. Ele é muito bonzinho. Muito bom. Muito bonzinho. É muito bom. É muito bomzinho. É o melhor coisa do mundo. Você acha que todo mundo é Sérgio Malandro? Você é como amiga dele. Você é que foi ex-namorada dele. Meu Deus do céu. Sérgio, quer pra você? Ele gosta dessas coisas, gente. É que dá ibope. Fala o que quiser, porra. Fala, porra. Eu quero dizer o seguinte. Você ficou triste quando ele foi demitido da zorra? Você ligou pra ele? Eu não tava. Ele foi demitido. Ele foi demitido. Eu não tava mais. Eu não tava mais. Mas o Roberto Justo. A gente não se encontrou no zorra. Você ligou pra ele pra dar uma aula? Não, não liguei, não. Vou te ligar agora. Eu vou te ligar agora. Me liga agora pra falar. Vou passar o fax. Você fazia zorra na época dele? A gente fez na mesma época. Não, porque teve dois zorras. Mas o total eu fazia na época dele. Ele até entrou depois. Depois. Foi o quadro depois dos vocês. Isso. Aí o outro zorra, ele fazia antes de eu entrar. Mas ela me deu maior força no zorra também. Ela me deu uma força com o Sherman pra eu fazer o Juninho Play. Dei mesmo. Foi deu. A Clarinha foi super... Eu tenho saudade do zorra. Sempre agradeci isso a ela. Você tem saudade do zorra. Você tem saudade do zorra. Do zorra total, muita. Muita saudade. Muita. Foi o que me projetou, né? Como é que era aquele bordô que você fazia? Vem cá, te conheço? É, vem cá. Não, foi o que me projetou. A minha carreira é antes e depois do zorra. É, tinha um também com o Nelsinho Freitas. O Nelsinho Freitas também, que era mártia. Super Samanga. Super Samanga. Que quando eu tomei. Era muito... Não, o zorra total eu sou grata... Também. A vida inteira. Cara, serei grata a vida inteira. O Sherman era um cara que gostava do humor. Gostava de atores. Inclusive, o Rabelo imita muito bem o Sherman. Imita o Sherman. O Sherman era um especialista em musicais. O Sherman, o que você achou do podcast Papagaio Falante? Ah, rapaz. O Sérgio... É igualzinho. Bota ele aí, porra. Escala ele, porra. Sherman, porra. Sherman, mano. Pô, eu amava o Sherman, cara. Eu amava o Sherman. O Sherman deu um... O santo na nossa... Minha vida. A sua também. Na minha e no musical. E no musical. Sim. Porque é o seguinte... A Cláudia foi do zorra total também? Você fez o zorra? Não, não. Mas acontece o seguinte. Eu tive uma dupla desde 1990 com o Cláudio Botelho. Cláudio Neto. E a gente começou a fazer shows, eu e ele, cantando Gershon, Cole Porter, os musicais com aquele plot de... Depois você dá um burro. O rapaz... Enfim, nós começamos... Eu acho que eu sou burro. Procure saber. A gente começou a fazer a história do musical dessa geração. Eu sei, porra. Não, não. A gente começou a fazer realmente esse musical dessa nossa geração. A gente deu a cara para bater. E foi aí o início. Depois o Charles entrou. Antes ele era cenógrafo, figurinista. E a gente virou um trio. Então a gente é muito responsável por esse boom dos musicais lá atrás. E o Sherman foi uma pessoa muito importante para a gente. Porque quando a gente fez um espetáculo chamado Hello Gershon, a TVE, antiga TV educativa, fez um especial de Natal. E foi um sucesso. Antigamente não tinha controle remoto. As pessoas iam lá. E era domingo, 10 da noite, uma coisa que não tinha audiência. A partir dali eu peguei um book, fui na TVE. E o Sherman trabalhava lá. E eu falei assim, foi lindo esse espetáculo. Teve um ibope muito grande. Então vamos fazer vários musicais aqui na TVE. com o Porto, em Berlim. E o Sherman topou. E dali eu e o Cláudio, a gente começou a fazer vários musicais ali. E íamos para o teatro. E assim a gente começou a lotar e criar um público para esse tipo... Criar uma plateia carente desse tipo de espetáculo, desse tipo de música. E daí as coisas foram andando. Então eu devo muito ao Sherman. O Sherman era um diretor que ia a teatro, garipar atores. E era um grande conhecedor de musical. O Sherman descobriu a Xuxa. A Xuxa, isso também. A Xuxa Angélica. Eu fiz uma participação. Fora todo mundo que passou no Zorra, né? Fora a Rassum, fora... Eu também fiz participação. Fora você, todo mundo. O Sherman tinha um faro de talento. Catiúcia, Rodrigo Fagundi. Catiúcia é um mundo. Ah, é? Ela teve que ser uma passada. Ela teve que ser uma passada. Ela teve que ser uma passada. Que maravilhosa. Você é uma bonita. Tem até um corte maravilhoso. Saiu tudo que é na empresa aqui, que ela falou assim... Aí eu conheci o Paulo Gustavo na festa dessa planta. Eu li isso hoje, cara. Nem sabia, né? Aí ficamos juntos. Fomos maravilhosos. Isso que ela transou. Eles ficaram... Não, não transou, não. Ah, gente. Eles deram uns beijos. Ah, tá. Ficaram juntos. Ah, que legal. Hoje em dia o negócio é amar, gente. Não importa. Eu achei legal que ela falou... A gente se curtiu isso. Que legal. Aí ficamos juntos. De tanto que bateu o astral. Eu queria ter a fomento, mas a gente ficou juntos. Rolou o astral. Rolou uma energia, boa. Isso, é isso. A Tiu, você já... 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 A Tiu, a Tiu, você já... A Tiu, é mais séria. A Clarinha é muito parecida com você. A Cláudia é séria, bicho. A Cláudia é séria. Advogada no Rabelo. Mas aí eu descobri que não é bem assim. Porque a gente ficou, cara... As três estão assim, cara. A gente ficou muito unida. A gente está muito... Parece que eu já trabalhei com ela há 500 anos atrás, a gente. Eu sou séria. Não, você é chata. Que sacanagem. Não, não é nada. Não é nada. Não, ela é sensata. A Cláudia é sensata. A Klaudia é responsável. Jáudia é ética. Ela é ética. Ela é ética. Ela é muito coerente. E às vezes essa coerência coloca ela num lugar que é... Te irrita, porque tira a sua loucura. Porque isso aqui é um trem desgovernado. Isso é um trem desgovernado. É um trem desgovernado. Olha, eu falo loucura. A gente fala que a gente é Lolita, Hebe e Naísa. É isso aí mesmo, parece mesmo. Agora, quem é a pior das três, eu não sei, porque essa aqui é Lolita, faz a linha. Mas não é tudo isso. É Lolita. É Lolita, Hebe e Naísa. Eu sou Naísa, total. E sabe que depois do Mamma Mia, vocês podem fazer uma peça pra vocês três, sabia? Eu também tô ligado. A gente tá pleiteando já. Sintonia, energia e química até aqui. A gente se encontrou. É uma apaixonada por ela. Teatro, às vezes, faz encontros. Mas é verdade. Isso aqui é um encontro. Eu já conhecia as duas há muitos anos. É um encontro a vida inteira, isso aqui. Mas eu vou falar assim, cara, esse musical é uma felicidade de chegar no camarim e estar com elas. Não, e a gente divide a vida. Falar cada uma ter um temperamento totalmente diferente da outra. Assim, a Clarinha, a gente... Se entende melhor. Como é que eu e a Clarinha? Sobrou pra mim? Não, você é mais séria, assim, aparentemente. Aparentemente. Não é isso, gente. Eu sou pra mim. Mas não é, cara. Não é, cara. Não é, não é. Eu tenho um momento que eu tenho que me concentrar, que eu tenho muita coisa pra fazer. Essas são loucas. Ela é a mais séria. É que eu e a Clarinha... Gente, eu carrego uma peça. Porque ela controla você. Ela é a mais responsável, vamos dizer assim. Mas olha a responsabilidade dela, Sérgio. Ela carrega o espetáculo nas costas. Ela canta dez músicas, quinhentas músicas e a gente canta três. Não, mas ela se diverte. O bom é que a gente dá uma equilibrada com a Cláudia. A Cláudia é a funcionária do mestre. Tem até a fotinha dela com a gravatinha. E a foto da Cláudia. A gente dá uma equilibrada. Porque eu e a Clarinha, a gente tem essa mesma vibe de falar besteira. A Clarinha é mais também compenetrada e comportada do que eu. E tem aquela frase de sempre. No segundo ato, as duas falam assim, agora a gente não vai fazer nada. E o que eu faço? Tudo. Tchau, gente. Tudo. Ela vai cantar tudo isso. Ela quebra tudo. Aqui eu diria o seguinte, aqui é Rivotil, ali é Lexodan. Aqui é uma coisa assim. Aqui é Margui. Entendeu? Eu adoro o Rivotril. Rir melhor que o Rivotril. Exato a verdade do teatro. Vamos beber. Vamos que eu não gosto de beber. Mas hoje estou bebendo em uma verdade do meu amigo. E meu avanço de cena, Renato Rabelo. Meus amigas. Que eu espero trabalhar muito com eles ainda. Eu quero esse que seja um primeiro de muitos musicais das nossas vidas. Vocês que conhecem o Rabelo, que presente que vocês acham que você gostaria que o Rabelo gostaria de ganhar. O Rabelo gostaria que o Rabelo gostaria de ganhar. Se a gente fosse dar um... Se a gente fosse dar um... Você era criança. Oi? É para falar. O que é que eu perdi? Perdi. O Rabelo está fazendo aniversário hoje. Vocês que conhecem o Rabelo, que presente que você acha que ele gostaria de ganhar. Pode ser físico, pode ser... Ah, físico eu já sei. Não, não, pode ser qualquer coisa. Que presente que você acha que o Rabelo... O que é que ele quer? De repente, uma coisa que ele nunca fez. Mara, gosta, você é louca. Uma boa chana que está precisando... Gosta a bebida, gosta a bebida. Gente, o mulherado é o seguinte, o cara é bacana. O trem desgovernou. Vai, Gótia. Mas eu acho que assim, também não é qualquer mulher que ele vai pegar, entendeu? Vai, Gótia. É uma mulher interessante. Ele gosta de mulher gostosa. Deixa ela falar. Gordinha não tem vez. Eu não gosto. Não gosto disso, não tem nada disso, gente. Não, ele não compactua disso. Não, mas ele não é pra... Ué, tem gente que adora gorro, gente. Não compactua com isso. Não, eu estou falando por mim aqui. Mas ele gosta de mulher sarada, entendeu? Com cuzão. Que isso, não tem nada. É. E aí, se você for uma mulher bacana, uma cabeça boa, também mulher que cola, isso é tipo de geminiano. Mulher não pode colar geminiano. Gente, o malvivo não dá pra editar. Não dá pra editar. Ai, fudeu. Ou ao vivo não dá pra editar. Então, já foi. Mas, assim, você é uma mulher bacana bonita. Aquele letreiro embaixo, as duas outras atrizes não concordam com o que ela está falando. Eu estou louca pra arrumar uma namorada pro Rabino. Não, 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 me deixa aqui, deixa aqui. Você não tem mais o que fazer não, coisa linda. Deixa que o garoto arruma. É, me deixa. Ele está de velho há anos que ele está... Mas me deixa. Mas, peraí, olha só o presente que eu acho que ele ia querer hoje era uma caixa de remédio pra dormir. Não, não é, não é. Uma caixa. Eu acho que o presente hoje que ele ia querer é um cigarrinho que ele parou de fumar. Não, ele não vai querer esse cigarrinho. Aliás, eu quero dar parabéns ao Rabino. Muito obrigado. Que ele parou de fumar. Isso é um presente que eu mesmo me dei. Isso aí. É, esse foi um presente que eu me dei. Que feliz nova vida sem cigarro. Obrigado, obrigado. Está sendo ótimo. E não estou sentindo falta nenhuma. Perseverança, cara. E busca ajuda pra continuar assim. Parabéns. Esse é o seu grande presente. Obrigado, amiga. Eu desejo pra você o que você merece. Tudo isso. Então, na sua opinião, ele seria um presente maravilhoso. Volto. É uma... Uma chanda. Uma boa chanda. Uma boa chanda pra ele. Não pode ser uma chanda média. Clarinha, o que você acha que ele gostaria de ganhar? Não, já falei. Uma caixa de remédio pra dormir. Uma caixa de remédio pra dormir. Que eu não durmo de medo. Que remédio ou que presente você acha que o Rabino gostaria de ganhar? Hoje ele está fazendo 53 anos. Não, um remédio, um tratamento legal pra esse tratamento, porque o pior vício do mundo é o cigarro. Uma caixa de vinho linda, maravilhosa pra você. Opa, isso eu gosto. Isso eu gosto. Deixa eu ver sim, Igor. O legal é que eu consigo beber e não ter vontade de fumar. Isso que é muito louco. Mas o corpo traz a pergunta. Cadê a nicotina? Não, o melhor presente é você ter parado de fumar. Gente, vamos parar de fumar, pelo amor de Deus. Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, você fuma... Márcio, ela fuma escondido com a pinça pra você não sentir o cheiro na mão dela, porque eu sei. Eu sei. Eu tô contando pra você agora. Olha, eu fuma. Pronto, entreguei. Eu fuma de pinça. 16 anos casada e você fuma escondida. Ele fica puto, cara. Ela fuma e deixa a pinça. Não me deixa fumar. Porra, Gótia. Como se a fumaça não fosse pro cabelo, né? Boa. Como se... Não, ela fuma com pinça. Não, ela fuma com caceiro no dedo. Sabe aquele anel que tem que o cigarro fica longe, que você não... Que a mão fica tudo fedorena. Não, o cigarro é ruim, gente. O cigarro é ruim. Paga de fumar. Mas, de vez em quando, um cigarrinho de sabor, por exemplo, agora. Que é o pior. Que eu tô bebendo um vinho. Aí já tá louca pra fumar, né? Eu não tenho mais isso, graças a Deus. Vamos parar de propagar. Gente, as pessoas devem estar me achando careta e chata pra carinha. Não, não. Você é chata. É isso aí que você tá certa. Ah, galera, acho que você é chata. Você tá sendo sensata. Ela é a... Eu não sou chata, não. Fada sensata. Vem cá, minha fadinha sensata. Mostra a doida pra mim comer. Tô falando uma viagem pra Ibiza. Aí sim, ó. Só rapinho. Mandou bem, só rapinho. Vem cá, uma agência de turismo. Uma viagem pra Ibiza. Beleza. Eu quero uma viagem pra Grécia. A gente podia querer também uma viagem pra Maldivas. Dá pra Grécia, Grécia. Umas férias pra essa galera aqui, que é bem louca, né? A gente faz propaganda da agência de turismo de vocês. Só dá uma passagem de ida e volta pra nós. Eu sou a rapinha do brinco. Eu sou a rapinha do brinco. Teve algum programa mais louco do que esse? Não, não tem. Não, jamais. Graças a Deus. Vem pra cá. Eu sou a rapinha do brinco. Graças a Deus. Porque é isso que importa. Agora, a gente teve uma moradomia aqui. A gente chegou aqui e a gente comeu. A audiência tá maravilhosa. A gente comeu e ela pegou vinho. A gente comeu. Você vê que ela tá no escomendor. A gente comeu aqui e tá tudo. E tem surpresas aqui pro Rabelo que ele nem sabe o que é. Parabéns. Ô, Gótia, é você que tá num grau bem bacana mesmo. Eu tô bem num grau bem bacana mesmo, Serginho. É que eu não bebo porra nenhuma, entendeu? O que eu bebi aqui. Fala, Sérgio. Fala, fala, fala. Pergunta o que você quiser que eu respondo. Se você fosse fazer, assim, uma mamamia diferente, tá? Uma mamia dos sonhos. Uma coisa assim que só ficasse na plateia, só... Os leopardos. É, os leopardos. Aí sim. Como é que seria esse mamamia, assim, que transformação... Amor, eu ia botar os leopardos tudo pra fazer. Vamos lá. Eu ia fazer... Eu ia fazer esse número... Se quiser mudar... Vai. Eu posso ajudar. Vai, eu acredito assim, acredita em mim, vai que tá faltando alguém. Se alguém soa, eu imagino no meio daquele leopardo. Vai, vai, canta, continua. Eu faço com o rabelo esse número, vocês têm que ir lá ver. Continua, cacete. Mas fica calmo, meu baby, eu tô sem pressa. Eu sei que eu tô na sua. Sei que eu tô na sua. E você na minha. Gata, vamos nessa. Use, use, frui. Cadê a colher de pau? Cadê? Ai, a colher de pau. Ai, tem um pau que eu pego ali. Vocês têm que assistir essa peça. Gente, essa peça é a peça mais divertida que eu já fiz nos últimos 30 anos de carreira. Ô, Gosta, tu bebe antes da peça? Não, você é doida naturalmente, isso que é o mais engraçado. Eu não bebo nada de álcool, hoje eu tô bebendo em homenagem aqui, aniversariante, as minhas amigas que bebem pra caralho. Caralho, caralho, o cara sai louquíssimo da peça, tem que levar o carro. Gente, olha, não sei mais o que fazer. Ela tá enxergando a gente, Florento. Ela já me falou que eu sou fumante pro meu marido. É? Fala mentira. Mas ele tá assistindo a estreia, ele não tá vendo. Ele tá na estreia do 80. Mas ele disse que vai assistir depois que fica gravado. Isso vai ficar pra sempre. Agora, vou dizer, já dirigiu um carro dessa e paramos numa lei seca, tem o fato. Maravilhoso, pô. A sorte é que eu não tinha bebido nada, contei até 10, 1, 2, 3, para o policial. Que agora não sopra, não, você conta. Não sopra mais. Ontem contei até 15 numa que eu parei. É, tirou o selfie com o policial. O cara mandou conta até 15. Eu falei pra ela assim, ó. Eu tava bebendo. Porque na contagem dá pra ver se a pessoa tem álcool. Ela não achava. E essa aqui também outro dia falou, leva meu carro, que é melhor. Eu acho, é verdade. É responsável. Ela que dirigiu meu carro. Eu sou mais, cara, porque eu sou careta. Mas é engraçado esse negócio de lei seca. Hoje em dia a gente tem que contar. Eu sou um tão idiota que eu achava que era pra ver, contar até 10, pra ver se é uma nova língua. Essa pessoa sabe. Eu sei falar, não é, gente. Não, é pra ir vendo, pra ir lá. Abaço, é mesmo. Pra não parar. Hoje, por exemplo, se eu parar, uma vez seca. Nunca mais eu saio, minha gente. Olha, o garça tá aqui, ó, o garça. O garça. O garça tá aqui. Me dão muito trabalho, mas eu amo. Beijo, garça. Beijo nessa sua boca, botocada. O que é o garça? O garça é um assistente de coreografia. O garça é mais lindo do que eu já vi na minha vida. E bailarino de espetáculo. O bailarino que faz coro com a gente. A gente ama ele. Ele é assistente de coreografia. O garça é uma mala, cara, porque se você faz um dedo errado, ele fala assim. Mentira, ele não é mala nada. Mas é assim que é o musical, né, ô Gótia? Tem que ser perfeito. Tem que ir pra zero, pra zero. Gente, agora é sério. Agora a mala vai falar aqui. Fala, vai. Fala, vai. No musical, as pessoas acham que é uma coisa muito fácil, que é só cantar. Não. Existe uma matemática. Existe uma técnica pra fazer musical. Que é... Você tem uma marcação no palco de zero, um, dois, três. Então você tem que estar na marca certa. Cantando e na marca. Pra tudo. Então assim, não é fácil fazer musical, não. Existe uma técnica. Musical não é uma coisa menor. Chega ali. Pelo contrário. É muito maior do que qualquer coisa. Quero ver um ator de teatro normal fazer musical. Garça, te agradeço, meu amor. Você é um anjo. Garcinha, que é meu. E a gente é muito bailarina, né, Garça? Garça, a gente é muito bailarina, não é? Exatamente. Eu queria dizer. Eu parei que ela lança um bacarada. Eu sou do balé há muito tempo. Respeita, respeita a gente. Eu tenho perguntas assim, bem... Aqui, Ana Luísa Peçanha Machado. Tá querendo saber. Só falta aí a Narcisa. Ih, é isso mesmo. Isso aqui tá... Como é que é que ela fala aí, gente? Fala aí, Abel. Que loucura. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Ai, que vinho. Ai, que... Cara, tá tudo demais. Daqui a dois goles, não vai faltar mais a Narcisa, não. Acabou. A Narcisa não será... Aliás, você tá bebendo pouco, né, Clarinha? Você tá bebendo pouco, né, Clarinha? A Clarinha tá fazendo a chique, a econômica. Não vou deixar o barco desgovernar. A Maria Caranguejo. Ela tá fazendo a Maria Caranguejo. A Maria Caranguejo. A Maria Caranguejo é maravilhosa. É a história que eu ouvi. Você conhece a história da Maria Caranguejo? Conta, conta a história, Clarinha. Eu tava em cartaz fazendo tour pelo Brasil com uma peça. Eu não me lembro qual peça que era. Se era com o Emílio Orciolo Neto ou se era com o Guilherme Piva. Mas a gente tava em Fortaleza e eu soube que chegou uma pessoa do público na bilheteria falando assim, aqui é a peça de Maria Caranguejo. Maria Caranguejo é Maria Claranguejo. Maria Caranguejo. Eu sou louco por ela. Maria Caranguejo. Eu só chamo ela de Maria Caranguejo. Maria Caranguejo. Maria Caranguejo. Maria Caranguejo. Eu achava que ela era... Eu falei, cara, comediante geralmente não tem essa... Mas ela é a mais elegante que eu conheço. De todas essas comediantes, é a mais elegante. Agora eu vou ter que concordar com a gote. Agora eu vou ter que concordar. Ela é chique, ela é elegante, ela se veste bem, ela cheira bem. É verdade. Porra, tem um cheiro... Para, para. Esse tipo, quando ele entrou... Jequiti, pô. Jequiti. Jequiti. Olha, se Jequiti custasse o valor do perfuminho. Que ela já... Que as dinamos dela, ela influenciou a gente. Mas Jequiti é bom, pô. Jequiti é bom, sabia não? Jequiti? Mas cadê? Eles não mandaram porra nenhuma pra mim? Eu vou mandar pra você. Eu quero que eu... Jequiti. E Silvio Santos, pô. Olha, Silvio. Eu quero ver se... Perfume dela não fala a tua língua. Eu fico imaginando o cara falando... Mas não gosta de perfumes. Diz que ele tem horror a gente que usa perfumes. Quem? Silvio Santos. É isso aí, você mentira. Não, eu não vou chegar nunca perto dele, então... Como é que é o Silvio Santos? É que ele trabalhou anos com o Silvio Santos. Trabalhei, pô. Sim. Agora fez 60 anos no programa Silvio Santos. O Sérgio foi meladeado. Será que a gente tem que cantar o Silvio Santos? Vocês estão diante de um artista internacional. Vocês estão de 100% de, pô. Sérgio, respeita a história dele. Foi o primeiro que entrou. Sérgio Malandro, lá no cara. La, 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 la. É muito bom. É, a gente foi o primeiro a entrar. Eu tenho uma pessoa que eu sou fã nesse país, que é o Silvio Santos, que eu não consigo. Você não conhece ele? Cara, fui no SBT, fiz teste pra negócio de novela carrossel, sei lá. Tem que conhecê-me. Nunca passei em porra nenhuma. Tu fez teste e não passou? Não passo, não passo nunca. No carrossel? Eu acho que o sol tem problema. Pô, mas como assim, cara? Muda esse pensamento, seu pensamento também é negativo. Eu não posso, tem que falar, eu vou conseguir. Eu quero que eu fale pro Silvio pra fazer novamente no carrossel, só pra você. O carrossel, só pra você. Depende do carrossel que ele vai querer fazer. Só pra você rodar. Eu não quero, eu quero só conhecer o Silvio Santos. Você me leva lá? Levo, pô. Pô, leva mesmo. Leva lá. É maravilhoso, leva lá. O Célio Malandro acabou de me prometer o meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Eu vou chorar, cara, que nem criança se eu conhecer o Silvio Santos. Olha, quem você quiser, eu tenho acesso direto. Pô, para. Quem mais você quer ver, Silvio Santos, eu tenho acesso direto. Só Silvio, tá, só Silvio Santos. Só Silvio Santos? Porque pra mim é o ídolo da minha vida, eu era criança. Eu escutava aquela... Boa noite, Cinderela. Eu vi, eu vi também. Aí era o sapatinho, eu ficava chorando, querendo estar ali na porta da esperança também. Eu queria ser o Cinderela também. Não, sim, quer trocar o eletrodoméstico? Sim. Quando eu estiver em São Paulo, eu vou chamar para a Patrícia Bravalho e levar o Silvio lá para ver vocês lá. Mas quero conhecer o Silvio. Isso, é que meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Esse é o sonho. Eu conheci o Faustão, a Xuxa, amo todos, mas assim, o Silvio... Toma mais um vinho aí. Olha, ele tá melhor. Rabelo tá de má intenção, é, Rabelo. Tá querendo. Essa é econômica. Clarinha. Não, mas eu quero conhecer o Silvio Santos, que aí eu nem sei, eu acho que... Eu vou te levar e vou fazer você fazer uma cena no carrossel. Eu vou fazer uma cena no carrossel. Eu vou fazer uma cena no carrossel. Pra ele não aprovar ela de novo. É, porque eu nunca, eu não passo em teste nenhum, gente. Como é que foi então o teste no carrossel? Por que você foi reprovada? Eu não sei, me reprovaram lá, falaram que não é teu fizique. Tem bom negócio de fizique, né? Eu já emagreci a beça, gorda, magra, não bateu. Tem muita história na minha vida que é negócio de internet, né? Tu emagreceu, não emagreceu, cara? A dezoito quilos, cara. Cara, o que foi, sucesso? Não foi, se fosse sexo. Porque se fosse sexo era bom, né? Tu fechou a boca? Eu tive que fechar, cara. Eu fiz uma dieta cetogênica, assim, dezoito. Não comia porra nenhuma, quase queria... Quanto? Dezoito, cara. Pô, parabéns, bora. Queria dar a cara do marido, queria dar a nele. Não, mas você tá linda, viu? É outra gótica, é outra gótica. É verdade, outra gótica. A Fernanda, aqui, ó. A Fernanda de Souza aqui tá perguntando. Já só perguntar aqui. Queria saber das meninas se elas improvisam muito em cena. Porra nenhuma. Ah, a pergunta que eu ia fazer é bem melhor. Só é quem é que é fecha. Eu não. Eu improviso. Eu sou bem... A Clarinha improvisa. A Clarinha é forte, cara. Tiago Fortes tá perguntando se você faria playboy agora que você tá magria. Amor, se a playboy me pagar um dinheiro, amor, eu mostro o que quiser ver, amor. Se existisse a playboy ainda, né? Se existisse, se alguém quiser pagar pra ver qualquer coisa aqui, pode até fazer uma... Mano, transvaginal, entendeu? Não tem problema que... Você mostraria a gótica que tem na gótica? Como é que é? Como é? Você mostraria a gótica que tem na gótica? Tem uma gótica bem boa aqui dentro. Mostra uma gótica. Tama gótica. Ó, o pessoal me sacaneia porque eu tô bêbada, mas eu vou pegar vocês daqui a pouco. É chique, galera. Luciana Antonelli, estou sempre assistindo, mesmo em distante. Mande beijos para Toscana, Serginho. Toscana. Toscana. Toscana, olha, Guilherme, eu tô. Sou louca pra conhecer Itália. Leva a gente pra Toscana pra tomar um vinho aí, porra. Não foi essa Itália. Leva a gente pra Toscana. É pra ela tomar um Brunelo, porra. Brunelo de Montaltino, please. Não, mas vai que não, Toscana é Quianti. Eu vou pedir que eu sou uma rainha de concerto. Não, Brunelo. Tudo que eu consigo na minha vida, eu consigo pedir. Se tiver uma agência de turismo que queira levar a gente pra fazer um showzinho, um pocket. Bom. Pocket. Olha lá, se vendendo. Lá na Maldivas. Um pocket. Você vai na Grécia. A gente canta. Como é que a gente canta aquela música do musical, nós temos? Qual? Canta aí, vai. You can dance, you can drive, having the time of your life, ooh, see that girl, watch that scene, dig in the dancing queen. Olha, se vocês quiserem, a gente já tá... Maravilhosa. Eu sou a rainha de conseguir. Vai que uma agência quer fazer um showzinho, a gente já tá pronto. Todo mundo pronto. Pra ir pra qualquer lugar, Grécia, Maldivas, Itália, cantar um aba decente, porque eu já vi a aba muito ruim. É um aba. É um bucket show. Bucket show pra vocês, que é tudo acoplado. Imagina o cara apresentando aquele cara, Maria Caranguejo e o Ghost. E o Ghost. E o Ghost. E o Ghost. O Ghost. Tá tudo caranguejo e o Ghost. Eu já fui chamada, Serginho, em hotel, dona Coutia, telefone pra senhora. Dona Coutia. Coutia. Amor. Mas o melhor é a dona Vodka. E Vodka. 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 Olha só. Era aquela... Ficam nervosa. Vodka. Eu é que fico passando... Gótia, Vodka. Mas eles bebem e me chamam de Vodka, de Coutia, de Cátia, de Gretchen. Amor, até Gretchen. Gretchen. Vai, vai, vai. Vai, vai. Gretchen. Vai. Vai, vai, bosta, bosta. Vai, bosta, bosta. Mas você vai fazer comigo. Você não vai fazer isso, eu vou fazer isso. Eu faço, bosta, bosta. Eu vou cantar Gulu Gulu com você. Like, dance, subscribe, dance, me. I want you one, me need you. Uhul! Olha, tá. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Só falta aquele cu em mim, né? Aquele jeito. Eu adoraria ter um, se alguém tiver um cirurgião queira botar um silicone aqui. Bom, então, telefone, é? Telefone pra contato. Telefone pra contato, pra prótese. Aquele escreve aqui pro papagaio falante, quem tiver afim de me dar, me doar alguma coisa. Meu Deus do céu. Tu tem vontade de fazer o silicone do bumbum? Ah, eu queria, né, cara? Tu acha que ficaria legal? Um pouquinho só, porque eu já não tenho no peito, entendeu? Peito é natural. Peito é natural. E tu tem vontade de fazer uma paradinha? Tudo bem simples. Tudo bem simples. O meu é negativo, né? Tudo natural. Doutor André Finger. Doutor André Finger. André Finger, o André vai fazer aniversário dessa semana. Doutor André Finger, tá indicado aqui. Geminiano, maravilhoso. André, olha só, a Mary vai fazer esse contato comigo? Vai. André Finger. Eu queria botar só um siliconezinho, doutor André. Não é muita coisa não, só pra ficar um pouquinho, assim, pra fazer, né? O André bota tudo. A Cláudia tá pensativa. O Cláudia, você... A Cláudia tá até chorando. O Cláudia... Ela já tá chorando de rir, cara. O Cláudia, você também quer botar um silicone aí também? A Cláudia é resolvida, cara. A Cláudia é resolvida, cara. A Cláudia já tá bem. Ela tem esse legão aqui, ó. Gente. Sou super resolvida, tô feliz da vida. Fala do microfone. Sou super resolvida, feliz da vida. O que que eu falei? Revolvida. Revolvida. Gente, é o vinho. É todo mundo bem, mas esse vinho... Não, é por causa do Rabelo, que é aniversário deles. Hoje é meu aniversário. Hoje é uma edição especial do Papagaio Falante. A gente resolveu. Hoje tá maneiro. Entendeu? Eu acho que a Mamma Mia acabou a temporada. Eu não tenho nada de Mamma Mia. Eu vou falar. A Mamma Mia acabou a temporada não assim. Peraí, eu vou explicar. A gente fica aqui no Teatro Multiplan, que é pertinho aqui na Bar, no Vila de Móqueles. É do lado aqui. Chiquérrimo aqui. De quinta a domingo até dia 16 de julho. A gente só não vai fazer esse final de semana que tem um grupo chatíssimo que vai fazer. Para! Chatíssimo. Para de humilhar. Eu não vou falar o nome do grupo. que tirou nossa data de sábado e domingo, mas a gente vai cumprir com duas sessões extras dos sábados que vem. Então tem sábados... Puta, vai ter sessão extra? Não, não. Tem quatro e oito da noite. Vamos fazer pra caramba. Não é nada disso. Até dia 16 de julho. Acontece o seguinte, a gente ia parar antes. Devido ao grande sucesso, a gente voltou. Voltamos. E tinha eventos de teatro. Já tinha marcado. Exatamente. Tô brincando. Eu nem conheço o grupo. São bandas. Vamos! Clarinha. 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 Clarinha tá tão quieta, gente. Clarinha, depois de tantos anos na estrada, né? Tantos anos. Zorra, novela. Você pedindo carona. Pedindo carona. Pedindo carona. Você imaginou que você ia estar dentro dessa família? Loucura. Jamais. Essa família que... Não, ela tá até estranhando. A família do Lex Sotan aqui? Não, não. Lex Sotan aqui? Lex Sotan é uma coisa muito velha, não existe mais. Agora aqui no trio. Toma! Serginho, você tá obsoleto. Ou é, sei lá o quê. Serginho, você é coisa antiga. Foi o primeiro que teve. Eu não sabia que não tinha mais. Pra mim tinha. Não, foi banido. Acabou o Lex Sotan? É mesmo? A gente tá vivendo o mundo agora. Você viu? Irmão, na China inventaram uma moto que voa. Já viu uma moto que voa? Mentira. Uma moto que voa. Mandar 100km. Mentira, sério? Sério? Tá sacanagem. É você mesmo que agora a gente tá... Uma moto que voa. Carro que voa. Agora os carros vêm sem a pessoa dirigindo. Já viu esse negócio? Sim. Inteligência artificial. Lançaram uma boneca agora que é a pele da mulher, o cabelo da mulher. É inflável? É, tudo porra. Não, nem inflável. A Shana, tudo, papapá. Tudo igual. E a pessoa... A Shana Du. A boneca fala, a boneca fala. É, a Shana... A Shana... A Shana Du. 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 Fernanda de Souza está perguntando... Fernandinha Souza? Se vocês pudessem definir a personagem de vocês em uma palavra, qual seria? Qual seria? Feminista. Feminista? Maluca, né? Maluca. Caranguejo. 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 Agora é boa. Galloca, boa. Porra, seria uma peça bacana, hein bicho. É uma peça bacana. Mamma Mia que tá domingo no ... pinta, sexta, às vinte horas, sábado, domingo às quatro. É a enquira de um horário ótimo. Para você, galera. miyorum. Teatro Vila de... Mal. Multiplano Vila de Mall. Já tá todo mundo meio tocado a vim do o André Potter. Olha, André Barb... Como é que é em bardança? Vão ter que me alimentar por um ano, hein? Com certeza é o melhor programa de todos. Vem pra Floripa. Ah, vambora. O que mais tem aí pra gente ler? Tem o quê? Tem um montão de coisa aqui. Calma, gente. Vamos falar a gente aqui. Eu quero saber. Alguém queira saber o que a gente ainda... Amei, a Tânia, pegadora. Aí, pegadora. Engraçado, eu acho que eu tenho esse... Eu faço isso pras pessoas. Eu só faço personagem pegadora. É, porque você faz um personagem. Você começou com um personagem que era muito engraçado. Que era isso, né? E aí ficou, né? Eu acho ótimo. Aos 58... Eu quero deixar muito claro aqui. Viva, velho. Quando ela fala assim... Ah, e agora? Maria Clara Gueiros é um espetáculo. É verdade. Ela arrasa. Ela é um espetáculo. É verdade. E eu vou dizer... Todos arrasam. Eu tô falando cada boca. Então, eu vou falar também. Cláudia Neto está falando. É porque, assim... Essa mulher é uma comediante que eu nunca vi igual. Extraordinária. Porque ela tem uma coisa do contratempo na piada. E eu nunca vi uma coisa igual. É um fenômeno. Ai, que linda. É verdade. É verdade. Mas por isso que ela é... Ela é ela. Então, assim, eu quero falar... Quem tá falando sou eu. Vou te beijar na boca agora. Não, calma. Boa, 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 boa. Calma, gente. Mais tarde, no fim, no fim. E assim é demais, hein? A Maria Clara é uma admiração enorme estar em cena com essa mulher. Ai, que linda! É verdade, mas é... Quanto a... Confissões da Cláudia. Quem? Sandra. Olha, quando alguém... Sandra é Gótia. Confissões da Cláudia. Eu falo, não, ela se mudou porque é dívida que eu tô devendo. Sandra é Gótia. Entendeu? Não posso falar esse nome de Sandra. A Gótia... O banco me procura, é uma loucura. Tu deveria na besta. Vai. Apesar de ser um trem desgovernado... Que fase. A Gótia... Que loucura. É um talento extraordinário. Quando ela canta, é assim... Abrindo o céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, eu quero dizer que, assim... Essa química das dínamos... Passa pro público. Foi um encontro. Foi mesmo. É um grande encontro de vida. Ó, pra vocês verem aqui como é que a gente faz isso. O grande encontro não é Elba. Não, é a gente. É a Mália e coisa. Vocês são o grande encontro. Eu só quero dizer que a gente é muito feliz e mamãe. Glória a Deus. Ah, como é isso, gente? É mais... Não, mas a inventação aqui que é... Chama-se amizade, chama-se... A gente tá apegada num grau, assim, que eu tô falando sério. Essa peça vai terminar, eu já tô desesperada. É verdade. Tô bebendo por causa disso. Não, mas não vai terminar, não. Vai ter continuidade. Porque não pode terminar, gente. Vocês têm que escrever pro pessoal da aventura... O sonho não pode acabar. E da Miller e Botelho falando, não pode acabar. Sucesso não pode ter fim. É verdade. Sucesso é uma coisa que tem que continuar. Até pra fazer vocês felizes que essa peça... Até Sérgio Malandro tá se emocionando. Ela chora, Sérgio. Patrocinadores, por favor. Por favor, gente. Cheguem aqui. Vocês têm que patrocinar o que é bom, o que faz bem pra alma dos outros. E da gente também. Então eu vou arrumar um patrocínio bom pra vocês. Oi, ai, ó. Mais cabelo. Mais cabelo. Mais cabelo. Mais cabelo. Cadê o escudo? Mais cabelo. Mais cabelo. Mais cabelo, vamos patrocinar a mamãeia. É que ele é meio careca, é isso? Não, ele fez o transplante capilar. Ah, o seu? Que ficou ótimo. Ficou ótimo. De quem? De quem? Malvino. O Sérgio Tadelo é o filho. O filho fez de quem? Malvino. Ah, ele fez também. Cadê, cadê? Ele fez o transplante e ele é dono do Mais Cabelo. E aí fez... Ó, vocês já conhecem o Mais Cabelo. É a maior rede de clínicas de transplantes e tratamentos capilares de todo o Brasil. De lá cabelo. Pra homem ou com mulher? Ah, cabelo? Pra homem e pra mulher. Pra mulher. Até pra sobrancelha. Ó, sobrancelha. Sobrancelha, minha galera. Sobrancelha. Você pode implantar a sobrancelha. Que a sério? Sim, tudo. Fica pelo na sobrancelha. Fica pelo. Se vocês quiserem, a gente pode caminhar. Sim. Malvino, pelo amor de Deus. Você quer? Venha assistir a gente, Malvino. Atenção, atenção. Além de ser líder de transplantes capilares, de barba e de sobrancelha. E sobrancelha. A Mais Cabelo oferece uma série de tratamentos e produtos incríveis para fortalecer, dar volume, brilho e deixar nossos cabelos sempre lidos e saudáveis. Parabéns, Malvino. Eu contei do Malvino no aniversário do Chalita agora, que é bonitão ele, cara. Tá. Malvino. Malvino sempre foi bonitão agora. Sim, ele tá mais ainda. Ele é bonitão agora. Bonito ele sempre foi. Sempre. Sempre. Quando ele apareceu aqui no programa, ele tava aí com a Kira Grace, né? A esposa dele. Ele veio aqui. Lindo também. Ele gostou o transplante lá. É, ele fez o transplante aqui na frente, só. Ele só tá pôr aqui. Ele tinha uma entrada. Ele tá pôr a entrada e ficou perfeito. Ia ser uma técnica que tira fio com fio e bota. É maravilhoso. Mais cabelo, vai fazer. Gente, vocês que... Capricha. Capricha. Tem homens e mulheres que têm realmente problemas mesmo. Às vezes a gente tá com falta de cabelo mesmo. Capricha, capricha. Gente, mais cabelo do Malvino Salvador. Sigam o cara, que o cara é maravilhoso, um tesão. E além de tudo, ainda bota cabelo no quem tá faltando cabelo. Entendeu? É um negócio... Até na Xanadu. Tô lendo porra nenhuma. A gente tá... É um shopping. Mais cabelo, mais cabelo. Inauguração de mais uma loja supermarketing. Não, é outro. Esse é outro. A mais cabelo, realmente, tem 30 clínicas espalhadas por todo o Brasil. Tem mais cabelo pra gente aí? Se você quer fazer um transplante, um tratamento capilar... É, porque é aquele que tá falando do amor. Deixa eu só passar a mensagem. O que acontece? O que acontece? Eu me escoto tudo. O que é que houve, Claudinho? Quando a pessoa fica calva, tem gente que não tá nem aí. Fica calva, não tá nem aí. Agora tem gente que a autoestima baixa, a pessoa fica insegura, blá, 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 blá. E a mais cabelo, ela tem mais de 30 clínicas espalhadas. Em todo o Brasil. Sim. E se você que tá virando esse problema aí de calvície, você ficar com a sua autoestima meio devagar e tal, blá, 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 blá. Mais uma vez, Cid Moreira. 0800-878-2410. Mais uma vez, Cid Moreira. 0800-878-2410. Ó, faça seu agendamento gratuito. Porque calvície, 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 acabou, nunca mais, adeus, calvície, porque eu quero mais cabelo e vocês vão ganhar produtos da Mais Cabelo. Mais cabelo, mais cabelo, mais cabelo, mais cabelo, mais cabelo. Aí, ó, shampoo pega a Gótia, é você que gosta disso. A Gótia só vem por causa dos presentes, sabia? Vai ganhar uns presentes. Caraca, cara, eu adoro brinde. Vocês não tem cara. Condicionador e que meu cabelo tá meio calmo. Como é que seria a música do Mais Cabelo? Mais cabelo, mais cabelo. Eu vou fazer uma, como é, faz uma... Gente, é muita coisa. É, muitos produtos, muitos produtos. Mais cabelo, mais cabelo. Malvino, Salvador, Débora, ó. Vai, vai, capricha, capricha. Mais cabelo, mais cabelo. Isso aqui tudo é pra conseguir alguma... Pra ver se o Malvino manda mais venta. Muito obrigada, Malvino, muito obrigada. Que isso é pouco, meu cabelo é curto, mas tá acabado. E a Débora Seco também é sócia do Malvino lá, também. Débora, você já me conhece há 500 anos. Manda lá pra mim, lá pra minha casa, né? Aí, já levou, Gótia, já ganhou, Gótia. Inaugurou uma clínica lá no Shopping da Gávea, aí, ó. Clarinha mora ali pertinho do Shopping da Gávea. Inaugurou uma clínica no Shopping da Gávea. Boa, erva doce, é cheiroso. É bacana, bacana. É bacana, né? Olha só, agora eu queria pedir pra Xuxa pelo... Ah, meu Deus. Pelo espaço laser. Porque é mais cabelo aqui, mas menos legado. A gente também tá querendo um espaço laser na nossa vida. Eu te amo, eu te cantei no Xuxa. A gente também tá querendo um... Eu cantei no Xuxa Hits, ela me conhece, a Xuxa. Ela te conhece? Eu cantei muito no Xuxa Hits. Você cantei, no one to turn to, no one to answer. Ela me chamava de Gótia. Gótia, é Gótia. Se eu ligar pra ela aqui agora... Falo com ela. Liga, liga, liga. A Gótia é uma cantora famosa dos 90. A Xuxa não foi no Mamma Mia, eu vou chamar ela agora, quer ver? A Xuxa não foi no Mamma Mia, eu já chamei o Juno várias vezes, eu já convidei várias vezes. Mas a galera, se não quer ir, não posso fazer nada. Ih, entrou ali, olha lá. Olha a Gótia, olha a Gótia. Olha ali, olha o Júlio. Olha a Gótia. Eu botava os bofs todinho. O que é isso, Júlio? É a Gótia. Cadê a música? Cadê a música? O que é isso? Estou to vendo sombras. Bota a música aí pra vocês saberem quem eu sou. Mas cadê a Gótia? Não pode botar a música se não cai. Ah, na Gótia, break out. Break out. Não, I don't want to answer. É raramente. Canta, canta aí. Não, canta aí. Eu não estou vendo nada. Parece uma imagem. Ih, você está ótima ali. Break out. É você ali, Gótia. Faze o mix. É você ali, Gótia. Olha. Olha, é você ali. Esse é o Tyson que fez. Sabe o quê? O Mike Tyson. Fazer a pânico na TV. É pânico. Cadê você, Gótia? It's love at first. Side break out. Let the muscles go out tonight. Olha aí a novinha. Olha a Gótia. Break out. It's love at first. Xuxa, cadê você? Vou chamar a Xuxa aqui. Ela vai ver. Ela vai saber que sou eu. Posso ligar pra Xuxa? Pode, deve. Que eu vou convidar ela pra mim. Isso é muito, Gótia. Menina, eu fui em últimos clipes deles. Tô ligando pra Xuxa aí, ó, no FaceTime aqui. Xuxa! Calma. Xuxa, Xuxa. Peraí, silêncio agora pra eu ver se ela vai acelerar. Eu vou cantar pra ela. Peraí. Meu Deus, coitada. Meu Deus, coitada Xuxa. Ela deve estar dormindo. Xuxa, será que ela tá? Não, ela dorme tarde. Ela acendeu. Xuxa, eu te amo. É Xuxia. Xuxa, eu te amo. Pessoal do Mamma Mia, do Mamma Mia. Olha, Xuxa, eu tô que nem você, Gótia. A Gótia, a Clarinha. Xuxa. Xuxa, eu tô precisando de um pelo menos, pelo Espaço Laser. Xuxa, aqui, ó. Oi, Xuxa. Oi, Xuxa. Oi, Xuxa. Como é que você tá? Tudo bem, meu amor? O Serginho fez essa loucura de te ligar no meio do podcast. Vou convidar pro Mamma Mia. Xuxa, eu quero que você veja a tua cara. Mamma Mia é o musical. Você precisa assistir porque é alegre. Eu já vi lá de fora, eu quero ver aqui. Ah, aqui tá muito melhor, é muito alegre, muito a tua cara. Feliz como você. E a gente quer que você vá assistir a gente até dia 16 de julho aqui no Vila de Mall. Vem. O dia que você quiser. Deixa a nova palavra. Ok, beleza. Pode levar? Ó, leva, pô. É Doralice. Como é o nome dela? Doralice. Coisa mais gostosa. Xuxa, eu tô com saudade de você, Xuxa. Beijo, meu amor. Vem ver Mamma Mia mesmo, de verdade. Eu creio que ela perguntou uma coisa, o quê? Tá, vou ver, vou ver isso daí, tá? Certinho, maluco? Xuxa, desculpa, botei três malucas aqui. Maluco mesmo. Botei três malucas aqui, tão loucas aqui no programa falando. E é o Júnior, que é o Júnior aqui de Caipira, aqui? É aniversário do Rabelo hoje. É aniversário do Rabelo, aniversário do Rabelo. É o seu aniversário. Xuxa, obrigado, amor. Vamos festejar, Xuxa, mais uma vez. Que felicidade. Beijo, Júnior, beijo, Xuxa. Obrigado, amores. Beijo, Xuxa. Vai lá no Mamma Mia, estamos esperando vocês. Xuxa, Xuxinha. Vocês estão aonde, tá onde? Tá no Brasil? Você tá no Brasil? Tô, tô aqui no Rio, tô aqui no Rio. Bora assistir Mamma Mia. Quando é que vai lançar aquele documentário lá que você fez aí, que eu tô vendo aí? Documentário dia 13 de julho. 13 de julho é aquele documentário? Aquele teu em... Pega, tá bem no documentário, tá falando pra caramba lá. Legal. Aquele teu em... A gente não precisa ir com o Serginho, assim. Pode ir sozinho, né? Tá bom, tá. Tá bom. Não se mete não, Júlio. Sai daí. Eu sou o príncipe da Xuxa, que chegou atrasado. Você é o quê? O que? O da Xuxa? Príncipe da Xuxa. Príncipe da Xuxa, porra. Ai! Olha, gente, olha eu ali, Xuxa. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eu não tenho programa, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora é pra ele. Esquece. Olha, Xuxa, eu era jovem ali. Ela não tá vendo, amor. Eu não era poder ver o Pinheirinho, mas ele pode te falar o que é o Pinheirinho. Eu sei. Ele vai falar. Vou perguntar. Pode dar certo. Xuxa, um beijo. Olha a Gótia quando foi no teu programa. Olha a Gótia. É, eu sei. Que faz, hein, bicho? Xuxa Park. Beijo. Um beijo, meu Gótus. Beijo. Vai achar que é todo mundo retardado, né? Você é maluco. Todo mundo aqui. Vai achar que você é doido. Vou ligar pro Silvio Santos agora. Quer falar com o Silvio Santos? Ele vai falar comigo? Eu vou ligar com o Silvio Santos. Olha ele. Liga pro Silvio Santos. Liga pro Silvio. Quer falar com o Silvio Santos? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou falar Silvio. Cara, eu vou... Porra, tu não vai falar merda não. Não, não vou ficar... Que porra. No auge dos seus 93 anos. Não, não liga. Então vamos ensaiar. Vamos ensaiar. O que que você vai falar disso? É melhor não ligar. Melhor não ligar. levar ela pra algum lugar. Silvio, você sabe que o sonho da minha vida, eu conheço muita gente. Eu já fui no Faustão, já fui na Xuxa, eu já fui, cara, em muitos programas, do Jô Soares, eu já fui em vários. Mas você é o cara que eu quero conhecer. Ah, ele tá ouvindo isso agora. Tá? Tá, com certeza. Vai, vai, fala. Vocês acham que eu devo escalar com vocês? Aí, os caras falaram assim, ó. Vocês são tudo loucos. Xuxa, quarta participante do podcast. Ele botou mais uma pessoa. Eu achei maravilhoso. Olha esse bop, vai ser o maior ibop que vai ter esse programa. É o maior ibop do papagaio. Que fase, meu irmão, que fase. Me diz uma coisa. Me diz uma coisa aqui. Ah, olha, vamos falar agora do entrecote. Agora chegou aquele momento delicioso do papagaio. Ai, que delícia. Vocês, quando chegaram, comendo aqueles tiques... Meninas, é maravilhoso. Essas meninas estão bombando. Essas meninas estão bombando. Eu quero entrecote de Paris. Você pode estar na sua casa. E pedindo delivery, né? É. A gente foi recebido com uma... 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 Tem o telefone. Tem o código? Tem o telefone. Qual é o código? É aquele... Você não soube? Hein? É só botar o QR Code, que aí já vem o código? Sim. Tá. É o código promocional. É o código promocional. Só quero dizer que a gente foi muito bem recebido aqui. Muito, muito, muito. A gente comeu super bem. Meninas, obrigada, viu? Esse sanduíche aqui, ó. Esse sanduíche. É um pedacinho de Paris no Brasil. E elas fazem o quê? Entre Côtes de Paris. Famoso restaurante francês. Agora no Brasil. Já tem há muito tempo. Ó, elas fazem quentinho isso aqui. Olha aqui, ó. Vocês babaram. Sinta o sabor de Paris em cada pedacinho. Esse sanduíche vai pro delivery assim mesmo. Ai, crocância das batatas. Sabor incomparável. Eu sinto de morena fazendo... Esse molho delicioso. Opa, o diretor tá falando que tem o código papagaio falante. Tem. O papagaio falante você ganha 15%. A verdade é o seguinte. Quem fizer o pedido de delivery e usar o código papagaio falante ganha 15% de desconto. Olha o QR Code aqui, galera. Ou o telefone. Deixa eu falar com as meninas. Fala com as meninas. Aqui vem o quê sempre aqui? O que é que vem aqui? O que é que vem aqui? Fala aí. Batata crocante. E aqui? Aqui? A carne. O entrecote. O entrecote. O entrecote. A carne. Agora, por que que vem o molho especial que é o molho segredo que vocês não falam? É o molho secreto. É o molho secreto. A verdade é o seguinte, isso aqui vem, isso aqui vem essa maquete maravilhosa, isso aqui vem de Paris, então às vezes você fala assim, é entrecote, entrecote, você pode ter na tua casa agora, o famoso entrecote agora é delivery. De Paris. Entrega na sua porta, na sua casa. Sim. Ele vem numa temperatura maravilhosa, pronto pra você comer, é uma coisa... Sim. As meninas ficaram tudo loucas aqui, ficaram tudo malucas aqui. Eu acho que ela fica maravilhosa também. Eu já amava esse restaurante, agora sabendo que tem delivery, vão ficar na minha casa. E se você usar o código papagaio falante, você ganha 15% de desconte. O link tá aqui no QR Code. Desconte. Desconte é do musulmo. É desconte. Vou fazer uma palavra pra vocês aqui. Então você manda mensagem. Desconte é do musulmo. No número. Vou fazer. 011. Peraí, tem o número, Sérgio. Para, fala, fala, Rabelão. Tem o número aí pra você pedir. 011-98-922-1142-989-22-1142. É uma central que agiliza os atendimentos todos. 011-989-989-22-1142. Peça. L'Entrecote de Paris. Agora vou fazer um pedido aqui, já que as donas estão aqui. do Nascimento. Você vê que elas são franceses. Vou falar Marmozelli. Vou fazer um desconte... Marmozelli. Um desconte... Marmozelli. Um desconte. Sai da minha frente, meu cacete. Não vou. Vou fazer um desconte especial para a turma de mamamia. Eu comecei a falar espanhola. No dia da peça Pedir delivery Nós vamos dar 25% de desconto Eu estou ferrando Lele Cote Mas estou fazendo Vamos pedir no dia da peça De Mamma Mia Para elenco de Mamma Mia 25% 25% A turma de Mamma Mia O elenco é grande Só para o elenco O elenco é muito grande E o que Rabelo pedir vai ser gratuito Porque Rabelo Vai fazer aniversário Então Quando eu tiver Amanhã tem Mamma Mia Pode rolar 25% Por que Como é aniversário dele Pode ser de graça Para o elenco Para o elenco Não é para todo mundo Vocês estão em casa Agora Agora Se você fizer o comercial Eu estou amando a língua Agora Para o intercôrter Você terá permuta eterna Olha para a câmera Olha para a câmera L'Entrecôte de Paris Um dos melhores restaurantes Que eu já vi na minha vida Eu inclusive comino de Paris Porque eu sou parisiense Mas eu vou dizer para vocês Eu não sabia que tinha um delivery Aqui no Rio Do lado da minha casa E canta a música Olha para a câmera L'Entrecôte de Paris Quando ele me prende Em seus braços Ele me paga De tudo baixo L'Entrecôte de Paris L'Entrecôte de Paris Com descontinho aqui E um outro ali L'Entrecôte de Paris Olha Esse L'Entrecôte Vai ter que me alimentar Esse ano todo Entra aqui no QR Code É isso aí, gente Esse L'Entrecôte é incrível, gente Eu vou falar para vocês Que é maravilhoso de verdade Não é brincar Estou de sacanagem aqui Não, mas é verdade É uma coisa É um dos sabores Mais deliciosos Que eu já provei Maravilhoso Maravilhoso mesmo Todo mundo comeu Aqui L'Entrecôte de Paris É o aniversário De Renato Cabelo É mesmo A gente vai querer Merci Peraí, só um minuto Existe um camarim Lá no Teatro Multiplano Que é só da gente Das Dínamos É Das três mulheres Só que esse cara aqui Ele invade Eu e o André O André também O André Dias Que é o outro E a Maria Brasil Então virou um camarim Comunitário Entendeu? Que eles invadem A gente invade esse camarim Então a gente quer Esse entrecote para a gente Tá? Vamos lá Eu quero um entrecote Na esquina Eu quero um entrecote Vem aqui e vai aí Entendeu? Ele vai aonde vocês quiserem Eu também quero Tô brincando Tô brincando Sucesso total Tô brincando Falando papagaio falante Que é o código promocional Ok? Então entra aqui no QR Code Ou ligue para 011-989-221-142 Mas é aqui no Rio de Janeiro Esse 012-142 É, mas é central É central Mas é São Paulo Mas é para o Brasil Rabelo É isso Fala meu amor Descobri que te amo Ah, descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri que te amo Eu quero um bate-papo Eu quero um bate-papo Te amo Também amo Agora eu vou fazer um pedido agora Agora eu vou fazer um pedido Eu vou casar com essas mulheres Agora eu vou fazer um pedido aqui Eu tô diante de três cantoras maravilhosas Certo? Três cantoras maravilhosas O que der para vocês Vocês cantam maravilhosamente Olha, eu já colocaria Como é as duas O que der para elas Elas cantam Maravilhosa Tá bom? Parou O Estadão lhe consagrou O Estadão de São Paulo Lhe consagrou Então agora chegou o momento Chegou o momento Como hoje é aniversário do Rabelo Eu vou pedir para vocês Ficar Cada uma de vocês Cada um de vocês Vai cantar uma música Que vem a ser da cabeça de vocês Que pode homenagear o Rabelo Então Pode começar pela Cláudia A Cláudia você começa Espera para a carinha pensar Qualquer música Que vem a sua cabeça Eu já sei Com um presente para o Rabelo Vai Um pedaço de uma música maravilhosa Que você vai cantar para ele Porque hoje é aniversário do Rabelo Deixa ela cantar Deixa ela cantar Tem que começar comigo? Eu sou lendo Lá a Gótia já sabe Gótia já sabe Então começa com a Gótia Começa com a Gótia A Gótia É a Rabelo Oi Tô tentando aqui tirando Alô Rabelo Rabelo pra você Esse presente é pra você Start spreading the news Né cara I'm living today I want to be a part of it New York New York Que você ama né A gente só quis dizer Uma passagem de presente para o Rabelo Uma passagem de presente para o Rabelo Com acompanhante Tô aceitando Tô aceitando Tá bom Nossa A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música Nunca mais tocou Que ele ama essa música E ele canta nessa música lindamente Agora a Gótia Que é você Em homenagem ao nosso primeiro encontro em Somos Irmães O que é isso bicho? Alguém como tu Assim como tu Eu preciso encontrar Alguém sempre meu De olhar como o seu Que me faça sonhar Amores eu sei Na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei Como desejo a ti Olha a sensação Eu amo vocês cara Eu tive que ler Que maravilha Tá bom Bora aqui Pô cara Que incrível E você mano Cantaria que música Nem você Nem meu amor Vem fazer grudir Meu pipi no seu popô 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 É muito bom, cara Mas eu queria fazer tua backing Ou seja, Girovo Vamos lá, vai Meu pipi no seu popô Não, essa não Vamos fazer a outra Vem meu amor Vem fazer glú O backing é esse, tá Vem meu amor Vem meu amor Vem fazer glú Glú Mon amor Vem meu amor Vem meu chuchu Vem me pertinho Faz glú Glú para mim Glú para tu Vem meu amor I love you Yeah, yeah Oie Oie O que que você quer? Oie O que que você quer? Oie O que é? Vem meu amor Vem fazer glú Glú Vem meu amor Vem meu amor Vem meu chuchu Vem me pertinho Vem meu amor Glú para mim Glú para tu Vem meu amor I love you Oie 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 Eu quero te amar Eu quero beijar Eu quero apertar Eu quero botar No meu coração Oi Essa gatinha Cheia de emoção Let's go Because Because I acedei I acedei O que você disse? Meu filho Because Because I acedei I acedei Vem meu amor Vem fazer glú Glú Você não canta não Essa música Muito bom Um milhão de discos Povera surda Povera surda Você foi recorde de venda nessa época Um milhão de discos Imagina Povera surda Caraca Não juro gente Eu comprei Gente eu era fã dele Eu falava Comprei Minha mãe comprou pra mim Eu pedi Você viu já depois conheci Mas o Silvio eu não conheci até hoje Você eu conheci Eu não parei não Eu não parei não Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu 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 Teteia Pegava eu no colo Mostrava pra vizinha Bilu 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 Teteia O tempo foi passando E eu fui crescendo Bilu 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 Teteia Agora eu sou grande Estou barbadinho Não encontro mais ninguém Pra me fazer um biluzinho Bilu Bilu Fazer o que? Bilu Biluzinho Ai senhor A Cláudia tá horrorizada Cara é muito bom Muito bom Realmente E a gente acreditando que a gente canta Entendeu? É isso Eu quero saber Vocês dois já viram o stand up do Sérgio Malandro? Vocês tem que ver É o mais engraçado do mundo Cara eu quase me estima Cara é maravilhoso É muito bom Vocês vão ver agora dia 8 É muito bom O nome do show é Quem tá esperando grita Vai ser no Shopping da Gava Teatro Clara Nunes 10 e meia da noite 10 e meia da noite Fala aí 10 e meia da pra gente ir Mas quando agora? Dia 8 de julho Mas a gente tá em cartaz Caceta Em cartaz Às 4 da tarde A gente não sabe A gente pode sentar na plateia Isso amor E agora? É Dá pra ficar sentada na plateia assistindo? Já vou dar um spoiler Ele pega a gente da plateia Tu acha que eu não vou chamar a Maria Caranguejo Ghost E Claudete Cláudia Bisneto Cláudia Bisneto Cláudia Bisneto Tu acha que eu não vou chamar Maria Caranguejo Ghost Maria Caranguejo Ghost Cláudia Bisneto Ela não só de Ghost Como Gollum Ela não chama de Gollum Eu não sabia nem que merda O Gollum Aqueles personagens Eu não sabia As meninas Que fase Que fase Que eu tô vivendo Pô e tem gente Que ainda tá fazendo Persona Perguntas Esther Marins Uma qualidade Que a personagem de vocês Tem em comum Com vocês Linda Amo vocês Alegria Alegria A Esther Palhaçada Alegria Alegria Humor Muito humor A Esther Martins Falei Humor É Não, alegria Humor também Bom humor É É uma peça feliz Gente Vocês não estão entendendo Esses personagens todos São loucos E felizes Não tem quem não saia Alegria Feliz Mais perguntas Mais perguntas Mais perguntas Ai Maitê Martinez Amamos Essas dínamos É Tá aqui Maitê Um beijo Peraí Fernanda Souza As caras e bocas De Cláudio e Maria Eu do Maria Eu me Cláudio e Maria Eu e Maria Cláudio e Maria Ai Ai Ela botou ai no final Não Eu perguntei Personagem Qual de o que? Do mundo? Não sei Da vida Sei lá De teatro Qualquer personagem Bom Qualquer personagem A Clarinha faz Qualquer personagem Bom Entendeu Babo Eu também Eu gosto de fazer Má Mas é difícil Pegar uma vilã Uma vilã Você gostaria de fazer Um personagem bom De uma pessoa Má Ah sim Um personagem bacana E bem escrito Não é bom de bom É entendi Viu Que mais 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 Pedro Roberto do Silva Essas princesas Têm que vir Pra Portugal Fazer um show Ah Eu amo Portugal É só levar a gente Pra ir pra um teatro bom Que a gente vai Nossa É verdade A gente podia fazer Portugal Não Portugal é a casa Não tem a barreira da língua Tudo que a gente faz Em Portugal Eu amo Portugal Perfeito A gente já teve Essa oportunidade De trabalhar lá Eu já trabalhei Eu moro em três meses Fazendo peça Eu fiz Ópera do Malandro Lá em Portugal Manoela Você tá passando mal de rir Beijo pra você Ih, ela resolveu ler Ela mandou recado aqui Ela é do portal Cláudia Neto Aqui em Barcelos, Portugal Todos estão mandando Parabéns para você Rabelo, obrigado Rabelo, parabéns Demais Em Barcelos Obrigado, Pedro Roberto Silva Obrigado Galera Cara A gente tem audiência No mundo todo Sabe Tem brasileiros Na parada Estou Que é Austrália Estados Unidos direto Galera aqui assiste Pra caramba Eu tô vendo aqui Os comentários A gente tá adorando Fernanda de Souza Clarinha cantando Cazuza Que lindo Eu adoro Cazuza Que sorriso lindo, Maria Luiz, biólogo Luiz, biólogo Ele é biólogo Fernanda de Souza Aqui tá me perguntando aqui Qual a música preferida De vocês da peça Qual a música Que vocês gostam Da peça preferida Preferida de vocês Você é uma Dançada de Souza Young and sweet All in 17 Vai, vai Dançada de Souza Having the time of your life Uh, see that girl Watch that scene Dig in the dancing queen Na verdade Todo mundo é dancing queen, né? Uh, uh, uh Olha Que maravilha, galera Que maravilha Mamma mia, galera Vocês falam inglês Ou vocês decoraram a música? Elas falam inglês Elas falam inglês A gotia fala inglês A primeira língua da gotia é inglês Very, very E o que que essa música quer dizer? Traduzindo essa música O que que quer dizer essa letra? Você sabe que essa música Foi feita pra rainha Elizabeth? É? Beth? Vocês não sabiam, né? Não Mas o Abba fez essa música Pra rainha Elizabeth Conta aí, Gotia É, o que eu fiquei sabendo É que eles fizeram essa música Em homenagem à rainha Elizabeth E ela dançou essa música No castelo Sozinha Quando eles mandaram Sozinha Sozinha No castelo Que quer dizer no palácio No palácio De Buckingham De Buckingham É É mesmo? Na verdade É verdade É incrível essa história, né? Que louco isso Eles fizeram assim Totalmente sem expectativa De chegar até ela E ele chegou nela E ela ficou surpresa Com a música Pra mim Ela avançou Não é pra mim Exatamente Nossa, pra mim essa música Ela falou For me For me Você teria vontade De conhecer algum Daqueles príncipes lá? Não tem nenhuma Nenhum deles Não, acho tudo Meio esquisito Aquela gente É uma coisa esquisita É quase como É o rei agora O rei Nem o rei Não, eu gostava da rainha A rainha era legal A Dayana era incrível A Dayana era uma pessoa Que eu gostaria de conhecer É verdade Agora esse reinado aí Agora depois da rainha Acabou E se vocês pudessem Fazer um show Com alguma celebridade Que já foi embora Com quem vocês escolheriam Gina Turner Gina Turner Eu falei que acabou de ir embora agora Eu faria Michael Jackson Michael Jackson Fred Merck Eu sou morto Né gente Vamos fazer um É bom que essa taça aqui É Não é A Clarinha Quem que você gostaria de fazer Pois é Estou aqui pensando Cara Tem muita gente Eu queria fazer com o Paul McCartney Que está vivo Que está vivo Paul McCartney está vivo Queria fazer com o Paul McCartney Vai ter um show dele agora Eu fui ver Eu faria Adoraria Eu acho que o grande gênio Principalmente da gente Que faz teatro musical É Chico Buarque de Holanda Maravilhoso Esse é o nosso grande mestre O grande autor Compositor brasileiro De teatro musical brasileiro Chico Buarque Chico eu te amo Qual é a música que você mais gosta do Chico? Qual é a música que você mais gosta? Pode cantar aqui Nossa tem tantas Estava à toa na vida Não Mas assim Se você for lá Eu falei Vai trabalhar Chico Pô Estava à toa na vida Vai trabalhar Vai Vai Tem gente Que por exemplo O Gota d'água É baseado em Medéia Né Sim Então Pra mim Basta um dia Não mais que um dia Só meio dia Ele é demais Não fala uma nada Chico Buarque Basta um dia Eu adoro Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paralelepípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Cara que consegue botar a palavra paralelepípedo Não é de gênio Se não for cantar Se não for cantar Algum deles já cantou pra vocês Agora eu vou matar vocês de inveja Caetano Veloso Fez uma música pra Serginho Malandro Na ópera do Malandro Fala agora Dirigido por André Moraes Quem fez o musical em minha homenagem? Lázaro Ramos Vagner Moura Taís Oliveira Jura? Taís Oliveira Araújo Araújo Taís Araújo Filho de Magal Conta isso O Anjo Parleme Foi um curta Foi um curta metragem Fizeram uma ópera do malandro É no final Vocês vão adorar Entra no YouTube É o que? Uma ópera do malandro Com dois L's Com dois L's Não é do Chico É um curta metragem É um grande diretor Ele tá até em português Sim, eu conheço ele Aí ele chamou o Lázaro Ele falou Lázaro Vamos fazer aí O ópera do malandro Ele falou assim Pô, o Chico não vai permitir Falei, não, Chico não O Sérgio Malandro São as obras do Sérgio Malandro É o Vem Fazer Gluliu É o Capito e Fala de Guri É o Capito e Fala de Guri Aí fizeram um curta maravilhoso Que tá no YouTube E no final Caetano Veloso Cantando pra mim Ele é malandro Mas também é um cara Muito legal Quando chegar Vai levantar seu astral Tremendo cara de pau Aí vai levantar É o Vem Fazer Gluliu 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 Sérgio Malandro também é cultura É verdade Sérgio Malandro Eu conheço Nossa, eu era Não tão jovem assim Mas era jovem A Central da Maria está aqui A Central da Maria está aqui Eu e a Esté Queremos ela cantando Um trechinho da música Da Tânia A da Tânia A da Tânia Vai lá, vai lá, vai lá, garota Garotão Gosto assim Tentador Mas ainda é criança De mais amor Então me faz um favor Obrigada Obrigada Clarinha, você tá com quantos filhos? Você tem dois filhos? Eu tenho dois filhos Um de vinte e oito E um de vinte e cinco Olha que loucura E eles vão nessa sua pegada De ator, de atriz Como é que é? O Bruno Que é o de vinte e cinco É ator Um ótimo comediante Foi na tua ver Foi na tua ver Menino Grilo Menino Grilo Amado E o outro É um gênio Tá morando na Califórnia O João E faz MBA Em Stanford Já falei que ele vai me sustentar Na velhice Ele vai sustentar a família artista toda Então tu é a mãe zona Ah, eu amo meus filhos E tu que botou ele no teatro Essas coisas? Não, foi interesse dele O Bruno não gostava de teatro Não se interessou Na época que ele resolveu Da cabeça dele Ele foi E ele tem talento, hein? Ele tem talento Já tá trabalhando Ele é danadinho Ele é Já vi no filme Já vi quando eu comecei a ler É, ele fez confissões de adolescente É? Tem um peludo Tem um peludo Um cachorrinho Que é um cachorrinho É que nem filho, né? Mas em compensação Sou madrinha de milhões, né? Me falam Ah, minha sobrinha é madrinha Ela é minha madrinha Minha tia é madrinha Então aí fiquei madrinhona Verifiquei pra titia E como é que é o nome desse peludo, hein? Como é que é o nome dele? Bingo É, é que nem filho, né? Por que bingo, hein? Por que você era bingo? Porque eu conheci o Marcio Gomes no bingo Ah, mentira Ele ganhou um carro Ele ganhou um carro, Marcio Tua mãe Tua mãe também jogava no bingo Jogava com ele Claro, pô Eu não posso ler um bingo Posso falar? Minha mãe tava no bingo Aí pegou duas cartelas Minha mãe pegou uma e deu a outra pro Márcio Ele ganhou o carro Ele ganhou o carro Ele ganhou um carro menos zero Mentira Ganhou no acorde Ganhou um carro zero O carro vendeu na hora o dinheiro Ganhou o carro Trocou pelo dinheiro uma grana Meu Deus Também já tinha gasto um carro de luxo lá Já tinha gasto Já Já tinha gasto um carro de luxo Eu sou apaixonada por bingo E como eu conheci o marido no bingo Tinha que dar o filho do nome E tu, Claudinha? Tu teve filho cachorro? Tem filho também? Bom, eu tenho um filho Tem um filho? Chamado Lucas My name is Lucas Eu tenho 29 anos Eu fiz uma adoção tardia Eu adotei ele com 11 anos de idade Que maneiro E só tenho muito orgulho dele É um grande pai Eu sou a avó Que bom Do Gabriel Tão barato ele, né? De mais limites A gente vai fazer uma foto juntos Foi ótimo Ele foi assistindo Lindo, um trabalhador Ele é também ator também? Não, não Foi pro outro lado, né? Foi pro outro lado Ele mora em Petrópolis Casado Aliás, separado Separou Tudo Uma nova namorada Mas tá feliz E é um grande pai E é incrível você fazer uma adoção E poder dar um rumo Pra uma pessoa Entendeu? Maravilhoso esse teu ato de amor E saber que você Ainda mais fazer uma adoção tardia Que é uma coisa que ninguém faz É muito difícil E assim Existe assim Como é que é? Muitos casais pra um bebê E muitos meninos Depois de 10 anos Principalmente negros Pra um casal É uma loucura E assim As pessoas às vezes falam assim Puxa, que legal que você é Por eu ter adotado Não acho nada legal Assim, não é nada demais Entendeu? É um gesto de amor É um gesto de amor Muito grande Eu me apaixonei por ele Pelo Lucas Foi uma coincidência da vida E é uma grande alegria Na minha vida Eu tenho o maior orgulho De ter esse filho É De ter construído E ter Contribuído Pra um menino Virar um grande homem Claro Um pai Ele tá incrível Ele tá incrível Eu só tenho orgulho Muito dele Lucas Conheci pequenininho Quando você adotou E ainda é gato Bonitão E sou vovó Tia Gótia Sou vovó do Gabriel Também Mas tia Gótia Pega Cuidado Tia Gótia Fica longe do Lucas Pelo amor de Deus Porque ela já queria pegar ele Claro Quando eu vi Eu falei Menino, um homem Tá desse tamanho Conheci ele criança Mas você sabe Que essa coisa Da adoção As pessoas falam assim Porque realmente É um gesto de amor O Marcelo Antônio Teve aqui Vocês estão sentando Você viu a entrevista dele? Cara, ele chorou Nossa, que coisa linda Eu falei com o Antônio No Senhora do Destino Ele é um cara Cara Uma história linda Você viu a história dele? Eu vi Foi emocionante De repente Ele falou assim Eu vou contar uma coisa Que eu nunca contei Nenhuma na minha vida Ele falou assim Eu adotei o meu filho Eu entrei lá Ele tinha nove meses Ele falou assim Parecia que ele tava esperando nove meses Ele falou assim Esse aí é o meu filho Aí o médico Chamou ele no canto E falou assim Olha, Sr. Marcelo Essa criança tem HIV Então De repente Ele falou assim Não, este é o meu filho Ele falou Onde é que você tava? Onde é que eu nunca tive Você é meu Como é que é meu? Ele falou nove meses Ele falou assim Você é meu filho Se tiver que ir embora Vai embora como meu filho O moleque tá cheio de saúde O amor O amor curou o HIV É isso Aí ele começou a chorar Foi uma emoção Foi lindo Foi lindo Foi lindo Foi lindo Ele falou assim Ele foi super emocionada Me perdoe meu filho Mas eu tô te falando isso Porque ele começou a desabafar Mas é uma declaração de amor Que ele fez pro filho Foi lindo Lindo Hoje o garoto tem Vim dezenove É Moleque grandão Mas o amor é tudo O amor é tudo O amor venceu a doença Muito legal Por mais que acreditem Que a adoção tardia Pode ter problemas Porque vem Eu fiz um curso Antes de adotar Que assim Existe a genética É claro Mas existe a habilidade Então por exemplo Um pai Que tem um filho Que é tenista Pode ser que o filho Tenha habilidade Tenha habilidade Tenha habilidade Tenha habilidade E sabe atirar Pode ser O filho pode ter A habilidade de atirar Mas isso não é Significa que Não é uma regra Não é uma regra Entendeu? Pode ser diferente Você pode voltar A pessoa não herda Um caráter Apesar de que Um caráter Também é formado Geneticamente Pode ser genético Mas por uma educação Sim E o que eu sinto Muita felicidade É que eu dei A maior orientação Do mundo pro Lucas E que é um menino lindo É mesmo Que é um grande pai Que desde o início Ele falou pra mim Eu vou casar cedo E vou ter uma família Porque era tudo Que ele não tinha Caramba Então eu tenho muito orgulho De você meu filho Eu sei que você não está vendo agora Mas eu te amo Lucas Que lindo E Cláudia O que que levou a você Assim A adotar ele assim Com 11 anos Você tinha essa vontade antes Não Você não tinha encontrado Uma pessoa Não Eu tinha uma casa Em Araras Em Petrópolis E sempre que eu ia Pra minha casa Tinha um abrigo Chamado É Abrigo Meninos De Ai Esqueci É o vinho Gente Oi É E eu sempre Pensei Eu quero conhecer Quero conhecer Aí a gente fez Uma festa junina Sobrou muitos doces E tal E eu resolvi ir lá No abrigo Entregar Quando eu cheguei lá Eu fiquei muito encantada Por aqueles meninos Mas nunca tive vontade De adotar Nem imaginava Nem nunca tive vontade De ter filho Na minha vida Até por conta Da minha profissão De instável Sabe De não poder dar Uma estabilidade Pra uma criança Pra nada Nem pra mim mesma E ali Eu conheci o diretor Desse abrigo E comecei a ajudar Esse abrigo Então foi assim Coincidentemente O Lucas Era um menino 11 anos Tinha um casal Que era vizinho Da minha casa E queria adotar Uma criança O Lucas Foi pra lá Passar as férias Com ele E a gente se encontrava De vez em quando Na padaria Eu pagava um sorvete Pra ele E era um menino Adorável Mas eu nunca Pensei em adotar Ninguém E ele não quis Ser adotado Porque É assim A mãe dele Ele foi abandonada Abandonado Então ele não tinha É assim Ele era do governo Mas ele Não existia Violência física Então ele ainda Era da mãe Essa mãe Não queria Que ele fosse adotado E ele Como tinha uma irmã gêmea Tinha várias pessoas Ele não queria ser adotado Ele achava Que ele iria voltar Pra mãe dele E eu conhecendo ele Eu me encantei Por esse menino E eu comecei A levar ele Nos fins de semana Pra minha casa Em Araras E outros meninos Também E eu comecei a ajudar O diretor do abrigo Eu fiquei muito encantada Com essa causa E é muito incrível Você sair do seu próprio umbigo E ver o que é a vida De verdade Sabe? É verdade E cuidar dos outros Entender que o mundo É muito maior Eu vi coisas ali Inacreditáveis De crianças Sofredoras Assim Que não dá nem Pra falar O que é E eu fui me encantando Pela personalidade Do Lucas E tipo assim Tia Cráudia Posso andar de bicicleta? E eu ensinei A ir andar de bicicleta Eu levei ele Pro Rio de Janeiro Pela primeira vez Que ele entrou no mar E ele falava assim Nossa água salgada Por quê? Aí falava assim A areia Quem fez? Foi a prefeitura Que colocou E assim Foi uma loucura Foi encantador isso pra mim E eu me encantei por ele E um dia Que eu nunca vou esquecer isso A gente tava tendo uma festa e tal Ele virou pra mim E eu falei Olha Lucas Já que você vem tanto pra cá Quero te dar um presente Eu vou te dar um Playstation Mas não é pra levar pro abrigo não Pra ficar aqui Pra quando você vier aqui brincar Aí ele falou pra mim assim Eu não quero nada Meu presente Eu quero que você seja minha mãe Caramba Que lindo Ele falou isso Me dá um tempo Me dá um tempo pra eu pensar Porque eu não sei se eu tenho condição de ser mãe Não sei se eu sou boa Serei boa mãe Nunca pensei nisso E nisso eu fiquei louca com isso E aí Enfim Passou um tempo E eu fui buscar o Lucas de novo Pra passar um tempo lá Na nossa casa de campo E aí o diretor do abrigo falou pra mim Você não pega mais o Lucas Porque ele tem uma expectativa Que você não vai dar pra ele De você ser a mãe dele Então você não pode mais pegar ele Se quiser levar algum outro menino Pra passear e tal Mas ele não Aí eu enlouqueci Aí bateu no coração Aí pegou aqui Eu falei Não Não consigo ficar sem esse menino E aí eu entrei Com a advogada E tal Com a mãe A mãe com certeza Falou Não, não quero Porque é aquela desculpa Do abandono Não, eu ainda quero esse filho E acabou que, claro Ela nem foi na audiência Nem foi na audiência E ele tava todo nervoso Na audiência Ai, minha mãe tá lá embaixo A minha irmã Deve tá com revólver Pra lutar por mim E no fim Não era nenhuma das duas lá E elas nem tinham ido E deixaram pra lá E eu ainda brinquei E ainda falei pra ele Não Sua mãe não tinha dinheiro Pra vir Pra passagem Por isso que ela não veio Por isso que ela não veio Lutar por você Enfim, tentei dar uma E acabou que eu fiquei Eu não fiz adoção mesmo Eu fiz, assim Guarda Definitiva Teve todo um processo E eu cuidei dele Até os 18 anos E hoje em dia Ele tem uma vida Linda Ele mora em Petrópolis Casou Tem filho Você se venha sempre? Sempre Porque é possível Ele já foi lá No Mamma Mia Lá? Foi 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 Ele tava lá com a gente E tu acha que a tua vida Quando você adotou ele E a sua vida Deu um upgrade Porque as pessoas Com certeza As pessoas falam muito Que quem adota uma criança Que a vida se muda radicalmente Que você Realiza tudo Que você imaginava Que o dia você queria realizar As pessoas falam muito isso Saber que Quando você adota uma criança A tua vida dá um Vida-chave Assim Uma coisa Você acha que aconteceu É engraçado Que muita gente fala pra mim Nossa Como você é incrível Que adotou Não acho nada disso Sabe Não sou Maior do que ninguém Não existe isso Simplesmente Foi uma paixão Foi um amor E nada Além disso Eu Eu Criei esse ser humano Fiz o melhor Que eu pude Claro Teve Altos e baixos Ele teve Vários problemas na vida Teve um momento De afastamento Coisas que acontecem Até com Enfim Com o filho biológico E o que importa É que Eu consegui Assim O Lucas nunca teve Grandes ambições E nem eu Nenhum momento Eu peguei esse menino Pra falar Vai virar um grande advogado Um médico Nada disso Eu só queria Dar amor E orientação Pra esse cara E Consegui Sabe Ele é um grande pai É um trabalhador É avó Teve seus altos e baixos Tem um filho lindo E é isso Você já é avó Minha vida é isso Vovó Que linda história Mais gostosa Incrível Lindo Lindo Fiquei até arrepiado Ô Gótia Aí ferrou Aí fudeu Aí não ferrou não Fale do seu filho O que você quer Sua cachorra O que ela tem feito Eu não tenho Eu não tenho estrutura emocional Pra ter um filho Mas você é cachorro Que tem feito Eu casei três vezes já Eu sou uma mulher que casa Casou três vezes? Eu gosto de casar O Márcio é o terceiro? É o terceiro Já casei três vezes Já tentei fazer filho Faço muito, né? Tento muitas vezes Mas nunca venho Nunca Porque Deus falou assim Essa doida Não pode criar Mas qual é o horário Que você tenta É pela feira Qualquer horário Porque tem um determinado horário Se você tentar Que consegue Pô, a Cláudia Arraia com 55 Conseguiu Eu tô com 53 Então dá ainda Eu acho que podia Não, não dá não, gente Pra mim Faz negócio de filho Eu acho lindo Eu amo criança E por exemplo Gêmeo Você sabe qual é a maldade Do gêmeo? É ficar duas vezes seguidas Sem tirar Sem parar Aí o meu sonho Seria gêmeo Mas aí tem que ficar Vendo um tira Mas aí o pau amolece Mas o pau amolece Como é que faz? Não, mas vai com o pau mole mesmo O negócio Ah, mas com o pau mole nem goza Que o cara não consegue Você se acostuma Para Você se acostuma Para Deus pai todo poderoso Eu acho bonitinho Até o pau Olha, comigo não funcionou Nem com o pau mole nem com o pau duro Não funcionou Nunca Porque tem que fazer Você tem que fazer o mantra Antes de... Eu faço o mantra Eu faço de um tudo Para você não cabrauxar Iê, iê Olha, sabe o que eu já peguei? Já tive uma... Para pegar esta mulher Acho que sou uma mulher muito grande Devo dar medo em um homem É você... Eu não sei se é porque eu sou muito assim Falo muita merda E aí? Mas a gente gosta de homenagem Os homens têm um pouco de receio Por exemplo, isso aqui pergunta do Jurandir Porque o Jurandir entrou aqui Ah, o Jurandir entrou Vai, o Jurandir Já gostei do seu nome Vamos lá O Jurandir está perguntando aqui Vai Quando você faz amor Você gosta de falar muita besteira Pouca besteira Você canta Ou você fica muda Para você, Gótia Eu grito muito Quando é bom Grita muito Quando é bom Quando é uma merda Eu fico muda Que tipo de grito assim Ah, tem... Ah, tem... Ah, tem... Ah, tem... E aí vai, sabe Vai crescendo, assim Muito relativo Isso é legal, pô Que é bacana Mas tudo depende Bonito isso, bonito Todos os vizinhos sabem onde você mora, né? Olha lá Ali mora Gótia, né? É porque eu geralmente em casa Eu sou mais discreta É tranquila Ah, é na rua que você grita Quando era antes Agora eu tô calma É na rua É na rua É na rua, no motel Eu gosto Adoro motel Motel, pô Adoro motel É mesmo motel Esse homem que quer me cantar Vem e fala assim Eu vou te levar no motel Constrangida, Maria Clara Guedes Física Nós estamos ouvindo o papo Outro dia eu fui no motel No dia da criança Aí tinha aquela... Que motel não é engraçado? Eu acho divertidíssimo ir pro motel Eu achei divertido Tem hidromassagem Tem luzes Ih, brinquei Tem aquela brincadeira com as bolinhas Tem, tu eu acho Não bateu Ele vai pra brincar? Não bateu Mas eu tenho... Tem um motel maravilhoso Tem um carro certo Não bateu Tem pula-pula Eu acho que as minhas histórias São mais engraçadas do Brasil Quando tu vai no motel Você assiste aqueles filminhos Aqueles filminhos Adoro Mas eu acho sacanagem esses filmes Porque, porra Ah, ah, ah E aparecem umas coisas grandes Que fazem com a gente A gente sentir um bosta E fica chato pra você É, o problema É melhor não assistir É humilhação Olha, Mary até veio pra cá Falei Mary Ela apareceu Eu que chamei Mary É porque eu tenho histórias Eu sou muito criança Eu tenho esse meu lado brincalhão Eu digo que eu sou a neta De Dersi Gonçalves Porque eu falo muito palavrão Que nem deveria Porque tem um público infantil Muito grande Porque sou dubladora Dublo muitos desenhos da Disney Tu dubla desenhos? Dublei Dublei Enrolados Faz uma dublagem Faz uma dublagem Sua mãe sabe mais Eu fiz enrolados também Ouça o que eu digo É um mundo assustador A vilã, né? Sua mãe sabe mais Olha, isso aí tem mais Eu cantei isso aí Cinco milhões De baixadas de internet Porque o povo ama essa vilã Que é a Mother Gothel Que eu passei nesse teste Nem sabia O Rabelo fez esse desenho também Eu fiz Frozen Eu cantei só uma música lá Eu fiz Frozen E eu fiz Monstros S.A. Monstros S.A. Alguém falou aqui Monstros S.A. Eu fazia aquela lesma Que é Vazowski Quem pegou a papelada Em cima da mesa E essa história é maravilhosa A lesma Eu ganhei A lesma Era uma voz de um homem A lesma lerda Você sabe que o Garcia Junior Até convenceu O Garcia mandou um tapa na tua cara O Garcia O Garcia foi ver a gente Mandou os parabéns pra gente O Garcia vinha aqui Ele ficou gripado No dia que ele vinha aqui E o Rabelo não mandou recado Ele foi ver O que que foi? O Garcia foi ver Uma maminha O Garcia foi Ele mandou um beijo Pra todo mundo Mas você era uma coisa Você não falou Ai gente Eu adoro você Por que que o Garcia não falou Eu falei contigo né Você foi embora comigo Que eu te levei Você lembra que eu falei Eu não sou Ele mandou um recado O Garcia foi Mandou um beijo Mas o Rabelo não deu um recado Cara eu esqueci gente Porra me desculpa Eu fiz essa lesma Tá agora Veja aí Valeu Você sabe que eu fiz Em um lugar de um homem E ele é um super diretor De dublagem O cara lá nos Estados Unidos Está dizendo que todos os homens Estão fazendo esse personagem Aqui são caricatos Então vou chamar a Gótia Ele vem aqui o Garcia Eu vou chamar a Gótia Que a Gótia vai conseguir fazer Aí tu fez a lesma Eu fiz a lesma Que era um homem Que fazia originalmente Qual é a outra dublagem Que você faz? E a outra foi Frozen Que era Como é que era a Frozen? Você precisa de uns reparos É o jeito dele Dele andar É o jeito Eu faço muitas vozes Como é que seria a lesma Conversando com esse outro personagem Assim a lesma A lesma seria Eu queria muito pegar Esta flor Que está na sua mesa Que vai pegar flor nenhuma Vai embora Para a sua casa agora Gênios Que fácil Eu gosto muito É que eu sou uma excelente roteirista Puta que pariu Não sei nem fazer uma frase Você é ótimo Que fácil Mas é assim Vocês me pegam desprevenida Mas eu tenho um público Muito infantil Também Que é muito bacana Eu fiz Noviça Rebelde Eu fiz A Madre Hoje eu estou fazendo Essa louca Que é a Rose No Mamma Mia Que é totalmente diferente De alguns papéis Que eu já fiz Mas que parece muito comigo E o que você gostaria de fazer Que você não fez ainda assim Diz um papel maluco Que você fala assim Puxa vida O que você queria fazer Cara, eu já fiz Um papel que eu gostaria Fiz Foi A Madrasta de Cinderela Que eu sempre quis fazer Uma vilã Fiz no desenho No Enrolados Que era Mother Gothel E foi incrível Esse trabalho para mim Que é o trabalho Que eu mais tenho Visibilidade Tenho O pessoal Baixa essa música Já tem dublagem Da minha voz Eu acho que no TikTok Eu acho que tem mais de Sei lá Sei lá Mais de dois milhões De dublagem Da minha voz Eu não ganho um centavo Por isso Você gostaria de fazer Uma Carminha da vida Tipo a Carminha Lembra da Carminha? Eu não jamais me compararia Adriana Esteves Fala Clarinha Você já fez vilã Clarinha Você já fez umas maluca Mas não Eu já fiz Eu já fiz a madrasta Da Cinderela Que é uma vilã Engraçada É verdade Eu adorava Eu adorava fazer Mas a Adriana Esteves É uma deusa A gente veio A gente estava falando dela hoje Pera aí Deixa eu falar A gente vai Para aí Só um instante Toma 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 Eu adoro esse trilho A gente veio falando da série que a Adriana está fazendo Os outros Como é que o nome é? Os outros Maravilhosos Gente Ela quebra tudo É maravilhoso É mesmo Eu estou louco para ver Eu vi uma chamada É muito bom Eu vi uma chamada Os outros do Globoplay Está todo mundo bem O Milen Cortais Adriano Esteves Do menino que é morto na quadra Que é espancado Espancado Não é morre não É muito bom É muito bom Excelente Viva Globoplay É mesmo Que legal Quero assistir O meu filme O Globoplay comprou meu filme Sabia? O Globoplay está crescendo para caramba O Globoplay comprou Agora você no próximo tem que chamar a Ginamos Para o Sérgio Eu vou convidar vocês Ei, para Já me joguei O que é? Caranguejo Ghost O filme é maravilhoso Ghost e Bisneto O Globoplay é Bisneto O que é o negócio? Caranguejo Ghost Eu acho que eu vou chamar Porra Para Para com isso O trio Caranguejo Ghost e Bisneto O pessoal está adorando aqui O pessoal foi pegando Não, o pessoal está curtindo muito É verdade, cara Tem muita gente Cara, é muito papo Eu quero saber quanta gente É porque a gente não sabe A gente só tem a média do que está indo Mas vai saindo Alguma pergunta aí Fala aí, fala aí, fala aí É a pergunta mais indecente que tem aí Mais indecente? Estão perguntando Qual é o lugar mais louco Que vocês já fizeram o amor Aqui estão perguntando Ah, não tem muito isso aí Ah, eu dou a resposta Que o Bussuda deu Lembra? No perfil do Bussu Me dou Momento Momento marcante Do papagaio falante Estão perguntando Qual é o lugar mais louco Que vocês já fizeram o amor Estão perguntando São Paulo São Paulo Cara, eu nem na escada Do meu prédio É isso, cara É o que? Nem na escada do prédio Nunca Porque já me viu amigas Falaram, ah, escada do prédio Não, nunca fiz um lugar assim Na praia Eu já Já fiz escada do prédio Também Já Já fiz elevador Quando não tinha câmera Ah, porque agora já não dá mais Hoje em dia O elevador parou Não terminou E Neto Cláudia Neto vai falar Cláudia Neto vai falar Cláudia Neto Tem alguma outra pergunta? Cláudia Neto Cláudia Neto Cláudia, você Cláudia Cláudia Como é que está A tua palavra? Cláudia 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 Onde você fez amor? Cláudia louco você já fez amor. Na cama. Na cama. Gótia, e você, Gótia? Qual o lugar mais louco? Pior é que eu falo, falo, mas eu sou a mais quieta. É mesmo? Ela só fala. Elas não nos fazem muito mais que horas. Com certeza absoluta. Olha, para. Dentro do carro, nunca fez. Já. A polícia já me pegou, inclusive, dentro do carro. Vamos saindo daí. Dois. Cara de merda aqui no João. Eu era uma garota. Eu tinha 17, 18 anos. Já passei por isso também. Já aprontava ali. Foi com o Bruno? Qual deles? O que ele escolheu no Fiat Uno? Poxa, achei que era com o Mário, né? Aquele que me escolheu atrás do armário. Fiat Uno. O meu nome caiu, né, Bruno? Que coisa. O que ele conhece? Eu acho que esse aí é a cara do rodo. Ele conhece. Ele conhece as piadas lá para o Mamma Mia. Não, não. Esse é coisa tua, hein? Essa é do Sérgio. Esse é o Sérgio que fica passando as piadas. Esse é do Sérgio. Já ficou com o Bruno? Fala aí, mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas. Tem perguntas aqui, ó. O pessoal está perguntando, já tem projetos após a peça? Fernanda de Souza e tem outra pessoa que está perguntando isso aqui. Fernanda, eu quero te conhecê-la. Não, aqui, Patrícia de Babo também está perguntando isso há um tempão. O quê? Se vocês têm projetos depois da peça. Vamos, aí a gente vai fazer um show trio. Eu, Cláudia Neto e Maria Clara Gueiros. Bom, o meu projeto é o seguinte. Mamma Mia vai terminar... Ah, Cláudia está cheia de coisa para fazer. Enfim, eu sou uma pessoa que eu faço o DPA, Detetives do Prédio Azul, e eu vou emendar na peça a DPA 2, que a gente vai estrear esse ano ainda. E aguardando ano que vem que volte o Mamma Mia. Opa, Mamma Mia tem propostas de volta. E eu fiz um filme forte na Detetives do Prédio Azul, que é uma série incrível. No Globo? E que eu faço muito... Globo Play? Tenho muita honra em fazer. Eu tenho um projeto que eu vou fazer no Teatro Riachuelo, com a Lulô Pericê. Bom, já estive lá, ótimo lá que é o teatro. Eu e a Luísa Pericê, a gente vai fazer duas semanas de Loloucas. Loloucas. A nossa peça que a gente está com cartaz. Em agosto? Em agosto, no Teatro Riachuelo. Teatrão. Teatrão. Eu vou ser contratada aqui para o Sérgio Malandro, que vai pagar o falante, em agosto, para ser garota propaganda de todas as marcas e todos os apoiadores e patrocinadores do programa. Inclusive, eu sou ótima para conseguir patrocínio. Por que isso aqui está assim? Estou bebendo, estou bebendo. Isso é vinho? É vinho, garoto. Vamos para São Paulo, sim. Tem gente perguntando aqui. Sempre te vai para São Paulo. Vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo. 21 a 28 de julho, no Vibra, São Paulo. Estou perguntando aqui. Mamma mia. Pergunta para a Gótia se ela usa esse cabelo louro em homenagem ao Supra ou Ana Maria Braga. Eu amo Ana Maria Braga. Eu não conheço Ana Maria. Adoraria Ana Maria. Ana Maria, eu te amo. Adoro Supra também, mas prefiro Ana Maria. Tem que ir lá no programa dela, pô. Cara, Ana Maria Braga. Eu sou muito fã de Ana Maria Braga, cara. Eu amo ela. Acho a Ana Maria uma das mulheres mais poderosas que apareceu nos últimos tempos. Ana Maria, vem ver a mamma mia, cara. É tua cara. Todo mundo que é alegre, feliz, tem que ver mamma mia. Agora, quem é triste e depressivo realmente talvez não conheça. Tem muita gente depressiva que não vai curtir. A depressiva vai amar. Vai ficar alegre. Vai ficar alegre. O que que é? Pra gente que é feliz. O que que é? É uma piada depressiva. É uma piada depressiva. Ah, meu Deus. Escuta aqui, bicho. Vamos falar aqui agora. Você vai falar o que é mamma mia? Não, não, não. Agora é gostoso. O papo é gostoso. Eu conheci a Ana Maria Braga, fui na casa dela. Ela é sensacional. Ela é demais. Eu amo ela, mas não conheço, não. Cara, Ana Maria Braga, cara. Nunca fui na casa dela. Ela é incrível. Nunca fui na casa dela. Muito maneiro. Ela é muito sensacional. Eu nunca fui na casa dela. Porque eu amo Maria Clara Gueiras. Eu também. De todas as pessoas que eu conheço. Maria Clara Gueiras, você é bom. Agora eu quero saber o seguinte. Agora que eu vou aqui no Tete a Tete. Vocês moram no Rio de Janeiro, não moram? É tudo cariota aqui. Eu duvido que não tenha o supermarketing para atacar você. E o supermarketing? Eu peço pelo Rappi ou o iFood. Pro iFood? Você pede supermarketing no iFood? Eu não tenho supermarketing, Clarinha. Eu queria me mandar uma cesta básica. As supermarketing, a gente está querendo um... Uma cesta básica. Uma cesta básica supermarketing para o pessoal aqui da mamma mia. Bom, o supermarketing está bombando. Quando você vai fazer compra para a sua família, você pensa o quê? Puxa vida, eu quero levar uma coisa de qualidade e o preço justo. E o supermarketing é a melhor receita. Supermarketing, supermarketing. É isso aí. O supermarketing está em todo o Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro. Você garota a propaganda do supermarketing. Atenção. Daqui a pouquinho eu vou pedir você cantar uma música do supermarketing. Mas já fiz agora. Supermarketing. Vai. Eu quero preço. É isso aí. Me abriu. Eu quero preço. É supermarketing. É perto. É supermarketing. É preço. É perto. É supermarketing. É isso. Vamos mandar uma cesta básica para a gente, né? Era bom que vai conhecer os produtos. A gente está fazendo uma propaganda aqui. Olha, preste atenção. Você que está ligadinho da gente aqui. Obrigada pela sua audiência. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Você mesmo aqui. Fala aí. Quantos tem aí? Aqui tem mais de 100 mil pessoas aqui. Tem mais de 100 mil pessoas chorando aqui. 100 mil a pouco. Estou livre. Ah, então você, ela está de DPA. É DPA. Jura? 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 100 mil pessoas. Caraca, cara. Estou ficando numa mamãe. Dormindo em casa. Mas assim, vamos lá. Presta atenção. Aqui nesse QR Code aqui. Eu quero dizer que eu estou um pouco alcoolizada. Se ela está alcoolizada, eu já não estou. Eu estou em outra encarnação. Agora vamos dar uma parada para fazer compras. Vamos fazer compras agora. Vamos com uma brindada. Vamos com uma parada para fazer compras. Olha, eu quero. Eu estou de dieta, preciso. Vamos fazer compras. Cara de quem está com fome agora. Porque se for, é que está falando do supermarket. O supermarket tem as melhores coisas com os melhores preços. Olha. Você vai fazer aqui no QR Code. Você vai fazer parte do superclube e supermárquica. Superclube e supermárquica. Baixa aí o aplicativo. O superclube e supermárquica te dá vários benefícios. Sim, ofertas incríveis. Preços especiais. Faz o seu cadastro aí. É simplesinho. E depois quando chegar no caixa, dá o seu CPF e pronto. E me diz uma coisa. Quando você entra no supermercado, a melhor coisa é você receber com alegria, com educação. Sim, sim. E o preço justo. E o preço justo. O supermárquico é assim. Nem entro no mercado. O supermárquico é assim. As pessoas estão sempre sorrindo, com a boa educação. Sempre produtos de qualidade e o preço justo. Porque todo mundo quer o preço justo. O precinho lá embaixo. Então é o que eu falo pra você. É o que eu falo pra você. A sua família é sagrada. É sagrada. Vai fazer culpa na sua família? Vai no supermárquico. Vai no supermárquico. Porque tu lembra a família sagrada. Porque supermárquico é preço. É perto. É supermárquico. Eu quero é preço. E tem em todos os bairros, né? Todos os lugares. Todos os lugares. Até às vezes tem mais que tem três. Como é que você fala? Aqui na barra branca. É preço. É perto. É supermárquico. É perto. É supermárquico. E agora tem as lojas lá do Largo da Batalha. Lá de Itaipu e Piratininga. Supermárquico. Ali na região oceânica de Niterói. Cláudia Neto é de Niterói. Ela conhece essa área legal. Eu nasci em Niterói. Ela conhece essa área legal. Então vai inaugurar uma loja agora do supermárquico. Largo da Batalha. Largo da Batalha. Itaipu, hein? Itaipu já tem. Não, não. A inauguração é na freguesia. Na freguesia que vai ter agora mais. Isso, vai lá. Largo da Batalha já tem. Não, não, não. O supermárquico. Itaipu, Piratininga. Não, vai inaugurar. Itaipu já tem. E Piratininga também. Vai inaugurar uma loja do supermárquico agora. Atenção. Freguesia de Jacarepaguá. Vocês vão ter o supermárquico aí pra vocês. Gente, eu só quero dizer que tá bombando essa live. Tá bombando essa live, tá todo mundo feliz, tá todo mundo. Acho que Sérgio Baratinho é o dono do supermárquico. Gente, quem dera? Agora eu vou falar uma coisa séria com você. Gente, eu quero dizer só que eu estou um pouco alcoolizada. A Chique é boa. Estou assistindo de Seattle. De Seattle. A gente tem uma audiência no mundo todo. Fala, Clarinha. Fala, Clarinha. Sério? No mundo todo, cara. A galera assistiu. A Fernanda de Sousa. Eu juro que eu bati o olho aqui. Ah, Claudinha. Como não amar Maria Clara Guedes? Como é que é o negócio? Maria Clara Guedes. Eu também acho a mesma coisa. Como não amar essa gente? Tem um cara pedindo beijo aqui, seu, Clarinha. O tempo todo. Manda beijos. Quem é? Ele está aqui pedindo toda hora. Eu quero mandar beijo com o nome. Espera aí. Eu vou achar ele aqui. Eu estou procurando. Ele está te mandando beijar. Luiz Biólogo. Luiz Biólogo. Luiz Biólogo. Um beijo para você. Ui, 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 ui. Quer te estudar, hein? Estou achando que o Luiz está querendo te estudar. Fala, microfone. Luiz Biólogo está vendo aqui. O Luiz quer estudar a Maria Clara, mas já é. Tu está solteira, Maria Clara? Não. Não, estou casadíssima. Estou bem casada mesmo com o Edgar. Com o Edgar. O Edgar é o nome do meu pai e o nome do meu filho, Edgar. Jura aí, Edgar. Ai, eu amo esse nome. Tu está casada há quanto tempo? Olha, estou há 13 anos. 13 anos. E o Edgar está vendo a gente agora? O Edgar está agora no sul tocando. Ele está fazendo show nesse momento. O Edgar é pai do Gregório, do Vivian. Ela é mãe do Gregório e do Vivian. Não, eu sou madrasta do Gregório. Pô, eu adoro o Gregório. Ela é mãe drástica. Eu adoro o Gregório, pô. O Gregório é demais. Quem é do Gregório? O Gregório já fez um musical comigo, é maravilhoso. Não, o Greg é demais. É um puta de um ator, né, cara? O Gregório, é maravilhoso. Ele é bom em tudo que ele faz. Ele estava fazendo um solo lá perto do Jockey, lá, uma época, né? É, inteligentíssimo. Eu gosto de gente inteligente. E ele fala, não tem negócio da... Tem paparalíngua, não. O maluco sai falando de mamãe todo. Não, ele é demais. É fora da curva, o Gregório. E você é casado com o pai dele? Sim. Bacana. O Edgar. O Edgar. Ele é músico, ele é músico. Ele é músico. Ele é saxofonista. Ele é saxofonista e artista plástico. Bom nas duas áreas. Vamos mandar um beijo para o Edgar, que eu sou apaixonada. Edgar, do Vivian, é um beijo enorme para vocês. Vai fazer uma estátua do Sérgio Malandro. É. Vai fazer uma estátua do Sérgio Malandro. Você foi numa inauguração de uma estátua dele? Ali em Copacabana, do... Do Carson Grace? Do Grace. Do Carson Grace, meu mestre, pô. Então, ali no metrô, foi ele que fez. Foi o marido dela. O teu marido que fez aquela estátua? Ele que estava, que estava assim de... E você estava na inauguração. Claro, meu mestre, pô. Eu sou Black Males de Jiu-Jitsu, pô. Agora eu me lembrei disso. Black Males, faixa preta, pô. O Pablo, formado no mestre de Carson Grace, ele que fez aquela estátua. Ele que fez aquela estátua linda ali no metrô. Então, ele é um artista. Não, ele é maravilhoso. Ainda toca um saxofrego. Ainda toca. Será que se eu fizer um apelo para ele para fazer... Fazer uma estátua do Sérgio Malandro. Oh, meu Deus. Fazer uma círculo-gruba. Ele fez a Clarice Lispector no Leme. Ele fez a Marielle. Ele fez os jogadores todos do Botafogo do Engenhão. Aqueles de dois metros e meio. Ele é muito fera. Ele é incrível. Além de um músico incrível. E ele está fazendo show agora no Sul. E ele toca também o bagulho? Ele é originalmente, ele é músico. Ele é muito sax. E eu vou dizer, a arte vai para a arte, puxa para a arte, né? Aliás, você devia convidar para cá, que ele rende... Vamos convidar. Ele é engraçado. O Edgar é engraçado. Ele é muito engraçado, cara. Tem um humor todo peculiar. Ele é muito engraçado. Ele faz aquelas estátuas mesmo. O cara tem talento. Ele está fazendo Sérgio Malandro. O cara tem talento. Para botar ali em São Conrado. Eu começo com ele fazendo uma estátua tua. Olha que... Depois eu falo isso. Mas as pernas da Clarice... Da Clarice do Vivi. Da Clarice Lispector são minhas. Que ela não lembra que é o molde, assim, das pernas. São as minhas pernas. Ela está de meia. Ela está de meia. Ela está de meia cruzada. 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 Foi assim que a gente conheceu? Não, não. Eu conheci ele através do Gregório. É mesmo? É, porque eu fazia uma... Vem cá conhecer meu pai. Vem cá conhecer meu pai. Conta tudo. Conta tudo. Eu fazia uma peça de improviso que o Gregório fazia com o Fernando Caruso. Lá do porteiro? Lá do... Aquele que fazia lá? Eu fiz com ele lá uma vez. Chamava Zé. 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 Joga e o Greg. Eu fiz a participação lá uma vez. Não, é demais. Eu fazia todo ano. E um desses anos o pai dele foi assistir. Coração. Diz pra mim. Aí a gente começou a se conhecer. Tu vê o que é a arte, meu Deus. A arte. Esse cara é de surde, né, bicho? Mas ele já tinha me visto em cena. Eu fiz uma peça em 2003 com o Evandro Mesquita. Eu, Adriana Garamboni e Evandro Mesquita. O Evandro falou aqui dessa peça. Ele falou. Ele falou. E eu... Ele fazia um personagem chamado Edgar. E o Edgar meu foi assistir essa peça. E não me conhecia. E me conheceu. Ela é minha. Ali tá rolando um clima. É, gente. Tá rolando um clima. Elas tão rolando um clima e tal. Eu não sei o que esse vinho. Elas tão rolando um clima e tal. O vinho do Lentrecô está me deixando muito... Que, aliás, é demais essa garrafinha do Lentrecô de Paris. É uma dose bacana. Qual é a câmera que tá em mim? Essa aqui? A Cláudia já tá pra lá de bababu. Sabe o que é, gente? Já tá? Vinho excita. A Cláudia já tá pra lá de marcas. Vamos acabar porque a gente também já tá... Ah, agora vocês vão ver o Sérgio Malandro ator. Eu sou Flamengo. Você é o quê? Botafogo. E você, Cláudia? Você é o quê, Cláudia? Bangu. Nada, odeio futebol. Bangu. Ela é Bangu. Então, você vai ver o comercial que o Sérgio Malandro fez agora. Roda o comercial, meu gru-gru. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iê-iê. Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na Betpix? Ah, se eu pudesse todo dia. Mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na Fezinha. É a Fezinha, vai nascer, meu gru-gru-gru. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a Betpix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é Betpix. Betpix. Gru-gru-gru-gru-gru-gru. Betpix. Iê-iê. Só na jogadinha. Deixa de mimimimix, vai pra Betpix. Betpix, Betpix, corre pra Betpix. Faz eriê na Betpix. Faz gru-gula, Betpix. Betpix, só a original. Betpix. Ai. Mas eu tô ouvindo aqui, Betpix. Aê, Betpix. Meu gru-gru, muitos jogos vão acontecer agora. Vai na Fezinha, vai na Fezinha. Amanhã estarei com toda a turma do Betpix.io. Estarei com toda a turma do Bet nacional. Estarei lá em São Paulo. Tem um evento maravilhoso. Amanhã estarei com vocês. Atenção, atenção. O operário que tava lá em casa fazendo uma obra, blá, 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 blá. Sei que ele ganhou 5.400 reais no Betpix. Ficou a fim. Jogando, é sensacional. Ficou a fim desse negócio. O cara do Uber ganhou 18 mil reais. Vai na Fezinha, vai na Fezinha. Porque Betpix.io é saque rápido e pix na hora. Então, se você quer ter uma felicidade, vai na Fezinha, meu Glu-Glu. Vai na Fezinha, porque tem muitos jogos. Agora, amanhã, sexta, sábado, domingo, é contigo mesmo. Mas vai na Fezinha, porque o seu ó, a sua hora vai chegar. O seu dia vai chegar. Lá é saque rápido e pix na hora. Bom, meu Glu-Glu, todo mundo saiu pra fazer xixi. Então, uma foi, a outra foi, a outra foi, a outra foi. Eu tô aqui, eu tô aqui, que eu sou independente. Gótio, tira a roupa. Gótio, eu vou aproveitar pra convidar todos vocês pra assistir o meu show. Atenção, o Teatro Positivo. No dia 1º de julho, eu estarei no Teatro Positivo, Curitiba. Caraca, esse teatraço. Pô, esse teatro é... Teatraço. 3 mil pessoas lá, eu já fiz duas vezes lá. Cara, vai ser um sucesso lá. Gente, não percam Sérgio Malandro com o seu stand-up, que é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. É divertido, vocês vão sair de lá leves, alegres, felizes. É isso que a gente tá precisando. Só alegria, gente. Já achou que a gente passou dois anos de pandemia? É verdade, é verdade. E é o meu novo show. Quem tá te esperado, grita! Vai ser o Positivo. Você pode garantir o seu ingresso pelo Disque Ingresso. Disque Ingresso. E eu convido todo mundo pra no sábado e domingo, lá no Norte Shopping, no Teatro Miguel Falabella, estarem lá com o meu novo show, meu glu-glu! Quem tá te esperado, grita! É só ir lá no Simpla. Vai no Simpla, meu glu-glu! E quinta-feira, amanhã! Amanhã! Amanhã eu estarei com a turma do Betpix lá, que vai ter um evento maravilhoso de tarde. E de noite eu vou fazer um show no Teatro Corinthians. Loucos por rir. Teatro Corinthians? Teatro Corinthians é o maior barato. Mas ele vai estar competindo com a gente, hein? Não, mas é São Paulo, o Teatro Corinthians. Ah, então tá certo. Teatro Corinthians, o Sandrinho tá lá fazendo a parada toda. Loucos por rir é um festival maravilhoso. Mas eu estarei lá amanhã às 21 horas. É isso, galera. Tá todo mundo aqui dizendo que foi uma festa isso aqui. Foi uma festa mesmo, gente. Gabriela Dias, meu Deus! Gote, a sua linda! Gote, a volta a fazer live com a Suzy, o Robson Júnior. Te amo! Beijos do Robinho. Conhece? Beijo pra todos vocês, gente. Gote, mulheres lindas, manda um abraço e beijo pro Cleice, tecladista, que tá sempre aqui ligado. Opa! Canal da Nise, da Nise. Não é Nise. Canal da Nise. O que é isso? Ó, tá na hora de cantar. Aqui, canal da Nise. Deixa eu ver seu celular, Gabriela. Mamma mia! Tem cada um aqui. Espera aí. Deixa a Clarinha chegar. Deixa a Clarinha chegar. Deixa a Clarinha chegar. Chegando ao final aqui do nosso podcast. Menino, isso aqui não é um podcast, isso é um evento, gente. Isso é um evento cast. É um evento cast. Mas, olha, posso falar? Todo mundo tá adorando. Mamma mia. O pessoal se divertiu muito. É isso. Pessoal, eu tô recebendo assim. Eu vou esperar a Clarinha pra dar a última chamada da peça. Gostaram da produtora aqui, a produtora? Amei, cara. A GR Podcast. A GR Podcast. Tá aí, ó. O estúdio incrível. Do Beto Guimarães. Muito bem recebido. Beto, eu tô disponível a partir de agosto. Você pode me chamar pra ser a garota propaganda de vocês aqui. Passar com alguma coisa aqui, uma propaganda rápida. Praquinha. Pode me chamar que eu tô disponível. Senta aí pra gente acabar, Clarinha, pra gente... Tem pra cá, aqui na GR Podcast. Isso, vem sentar aqui. Quem está te ligando aqui, ó, dizendo que adora vocês aqui, é a graça da Carcistei. Quem? Carcistei. Ah, sim. Você não conhece a Carcistei? Eu conheço. Conheço. Conheço? Conheci, conheci, conheci. Tá mandando um beijão pra você, um beijão pra você, um beijão pra você. Que ela tá louca pra você, uma mamãe, a graça da Carcistei. Desconhece muito. Proteção veicular, proteção veicular. Se roubarem seu carro... Mas eu não tenho carro. Por favor, por favor, eu tenho, eu tenho. Então, se roubarem seu carro... Carcistei recupera, porque Carcistei... Carcistei. Fala assim, Carcistei recupera... Carcistei recupera o carro que eu não tenho ainda. Mas você tem o que você dirige para mim, quando você paga pela carona que eu te dou. Esse cara não deve estar acreditando, uma louca. Ó, Carcistei, a maior empresa de proteção veicular da América Latina. Isso. Carcistei, é demais, eu já ouvi falar muito. Não é verdade? É bom, é bom. Porque a pessoa tem um carro, a pessoa rouba o carro, a pessoa fica pagando o boleto. Aí, ó. Pagando o boleto, e aí, ó, 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 ó. Que propaganda boa, Carcistei, Carcistei, mulher. Agora, se tem Carcistei, ó. Oh, yeah, 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 yeah. Vamos cantar parabéns pro Rabirão? Recupera, recupera. Carcistei, beijo graça. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, meus amores. Obrigado, obrigado, obrigado ao público. O Rabelo, tudo é lenta. Então, como é que é? É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra-ti-bu-ra-belo. Obrigado, galera. Rabelo, rabelo, rabelo. Discurso, discurso. Discurso. Todo mundo que está aqui e com vocês que estão aí dividindo com a gente esse programa hoje assistindo e colaborando, falando. Obrigado de todo o coração e assistam Mamma Mia. Estamos aqui no Papagaio. Continua, inscreva-se no canal e continue aqui com a gente. Eu queria dizer que o Pix é zero CPF. Rabelo, eu te amo. Beijo, eu te mando pra você. Feliz aniversário. Obrigado, meus amores. Obrigado. Acala a boca agora. Feliz aniversário. Ah, o entregote me deu de presente. Olha, obrigado, meninas. Vocês arrasaram aqui, ó. Ganhei um vinho de presente. Vou botar o ordem na bagaça aqui. Vou botar o ordem na bagaça. Eu quero agradecer aqui do Papagaio Falante, essas meninas maravilhosas. Maravilhosa. Que eu tive a honra de assistir lá o Mamma Mia. Realmente, vocês são muito talentosos. Manhã estamos lá. Muito carismático. Realmente, olha, se você não viu ainda, o Mamma Mia vai estar aqui no Rio de Janeiro. Até 16 de julho. Até 16 de julho, no Teatro Multiplan, dentro do Vila de Mall. Quintas e sextas, às 20 horas da noite. Sábados e domingos, às 4, 16 horas da tarde. Exatamente. Então, não percam o Mamma Mia. E vamos para São Paulo. Até dia 16 de julho, no Rio. E 21 a 28 de julho. A 28 de julho, em São Paulo. E estaremos no Vibra, São Paulo. E eu quero terminar isso aqui. Antes de falar aqui, se você está triste, não fique triste, porque o homem não morre quando desistiu. Só morre quando desiste sonhar. Eu quero terminar cantando aquela música do Mamma Mia. Canta. Vamos cantar com vocês. Canta. Todo mundo se levanta lá e bate palma, que é aquela loucura. E agradecer aos nossos apoiadores. Ao Entrecote. Entrecote, muito obrigado pelo carinho. Entrecote de Paris. Obrigado. Caramba. Agradecer ao Mais Cabelo, que está sempre com a gente aqui. Mais Cabelo. Supermarket. É, o Supermarket, que é sensacional. Sim. E ao Beto Peixe, que está com sucesso. Bom demais. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, aqui é da Entrecote? A Mery. A Mery. A Mery. A Mery. Obrigado por tudo. Isso foi anteontem, gente. Amor, te amo. Amor, eu também te amo. Amor, eu também te amo. Amores da minha vida. Amor só meu. Amor, eu também te amo. Com a música de rock, tudo está bem. Você está no mood for dance. Agora, agora, agora. Qual é que você quer dizer agora? E quando você tem a chance. Você é uma cantora de 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 cantora. 's from the tambourine oh yeah you can dance you can jive having the time of your life oh see that girl watch that scene digging the dancing queen valeu gente obrigado a você Cláudia Neto, Maria Clara Gueiro obrigado vamos amigo tchau obrigado 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 E aí